Ele está sempre com a gente nessa parte do desenvolvimento, nos cursos de pós-graduação. Ele vai abrir o curso para vocês hoje, espero que vocês aproveitem muito. Qualquer dúvida que vocês tenham, a Mara vai estar constantemente com vocês. E eu estou sempre, eu também vou acompanhar o curso ao longo desse trajeto com vocês, só que de uma maneira mais de backstage. Eu trabalho lá na sede, eu fico lá cuidando da parte dos produtos. Mas estou sempre dando suporte para a Enes, para a unidade, para os docentes aqui e para a Mara também. Então, a ideia é para que vocês tenham o maior aproveitamento dessa informação. Então, aproveitem, esse curso foi desenhado para que realmente vocês tornem gestores de mídias sociais. Então, aproveitem o curso. Obrigada. Então, de tudo isso, vamos começar aqui. A palavra do Nepô, Nepô, a sala é sua, a turma é sua. Se você quiser fazer uma roda, se você quiser, é por você. Tá, boa. Agradecer aí o pessoal, Inês, Andrei, Mara, o pessoal todo, o companheiro. A gente está aqui começando a nova turma e realmente o nome mudou muito e eu acho que mudou muito para melhor, Andrei. Porque eu acho que ele tem aí a discussão muito rica e o problema todo que tem aqui. E eu acho que a gente vai discutir, ou a palestra aqui, ela vai discutir basicamente este pedaço aqui, estratégico. Porque se o curso fosse aqui, planejamento para mídias sociais, é apertador de botão. É apertar o botão, é aprender a mexer no Twitter, no Facebook e o próprio. Agora, se me deu estratégico aqui, complicou a vida de vocês, quer dizer, ficou mais difícil, mas ficou também mais interessante em termos de resultado à frente. Porque a estratégia é uma coisa difícil. E o nosso encontro hoje é um encontro que a gente vai tentar trabalhar com essa discussão sobre estratégia. Eu estou trabalhando com a internet, que não tinha nem esse nome de mídias sociais ainda na época. Eu entrei na internet em 1992, e montei minha empresa em 1995. Eu já brinquei que eu bato CNPJ com qualquer um que tenha uma empresa de consultoria de internet mais antiga que a minha. Porque eu comecei a fazer brincadeira de estratégia de internet em 1995. Eu tenho mais de 450 projetos da internet. Aí se alguém quiser me irritar, pode falar, Você que é uma pessoa muito acadêmica, eu tenho 450 projetos. Mas eu, o que aconteceu comigo? Eu tive que estudar. Eu tive que estudar. Para poder ajudar meus clientes, eu tive que estudar. E por acaso, gostei de estudar. E acabei virando um pouco um teórico dessa área. Mas não porque eu quis ser um teórico. Porque eu não comecei como teórico. Eu comecei trabalhando como desenvolvedor de rompejo. Hoje em dia, falar de rompejo, nem vai até rir na tua cara. Né? Que engravidade, pelo menos. Exatamente. Eu fiz rompejo a metro, fiz rompejo aquilo, para tudo que vocês possam imaginar. E agora, eu trabalho hoje com estratégia. Só que hoje eu trabalho com estratégia, para vocês terem uma noção, o meu foco de estratégia hoje é uma estratégia de longo prazo. A minha teoria é uma teoria que eu desenvolvi com vários autores, pegando aí escolas, que eu fiz a escolha e tudo. Mas é uma teoria de longo prazo. Muita gente diz assim, qualquer pessoa que diz o que vai acontecer no mundo de hoje, daqui a cinco anos é maluco. Eu falo, qualquer pessoa que não estudou, vai achar que é maluco. Porque você tem que estudar. E a gente está vivendo um problema, que eu vou alertar a vocês, que é a seguinte, nós temos dois tipos de estratégia, eu vou ter que rabiscar. Ai, por favor, levantar essa palavra. Eu vou levantar a tela. Eu também adoro, eu vou ficar precisando de dar uma estratégia. Não, porque eu não estava esperando essa palavra estratégia, me matou isso, agora eu vou ter que falar essas coisas, porque eu... Dá aquele comando que fica preto, né? Você vai com a ponta. É ontem, foi a monta a ponta. Isso, beleza. Então, olha só. Uma coisa importante é o seguinte. Eu aprendi que a gente tem dois tipos de estratégia. A estratégia indutiva, que é todo mundo no mercado, está trabalhando. O que é a estratégia indutiva? É chegar aqui assim, bom, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Se quer dizer o seguinte, o que você está fazendo na sua empresa? Qual é a parada lá? O que você está fazendo na sua empresa? Qual é a parada lá? Ah, então deixa eu fazer uma pesquisa assim de mercado, vamos ver quais tecnologias, não sei do quê. E aí, eu a partir daí, monto uma estratégia indutiva que tem uma vida útil aí, tem uns dois anos. se o cara for muito bom, dois anos o cara consegue fazer o negócio. Porque ele vai recolher dados do mercado para trabalhar. A estratégia indutiva é a melhor estratégia do mundo. Desde que eles recombinem com o mercado, combine com a vida, recombinem com a sociedade, que ela não vai mudar. Que ela pode mudar pouco, mas não pode mudar muito. Se mudar muito, ela começa a ter problema. Porque a estratégia indutiva, como ela se baseia nos fatos que estão acontecendo, ela trabalha muito bem no céu de brigadeiro. Ela trabalha bem no céu de brigadeiro, porque ela vai... Andrei, como é que está o negócio aí? Ah, fulano, o que o concorrente está fazendo? Fulano está fazendo, etc. Então, é uma estratégia que é mais ou menos 99% das pessoas que fazem estratégia como o pai Carlos trabalham com estratégia indutiva. Qual é a perspectiva de estratégia indutiva? No máximo, o cara consegue fazer uma estratégia de dois anos. Não passa disso. Porque o cara vai trabalhar em cima do mesmo paradigma que está todo mundo trabalhando. O que é que eu percebi? O que é que eu resolvi estudar? Eu resolvi estudar pelo seguinte. Porque eu percebi que eu precisava desenvolver uma outra estratégia, um outro modelo de estratégia, que é a estratégia que eu chamo de estratégia indutiva. A estratégia indutiva, ela vem de baixo para cima dos fatos e eu vou chegar a alguma conclusão. A estratégia indutiva é o contrário. Eu parto de uma teoria para tentar entender o que vai acontecer. Eu projeto o futuro. Eu só posso projetar o futuro e começar a fazer o trabalho aqui de 10, 20, ou até mais anos se eu tiver uma estratégia dedutiva. Eu não consigo projetar de 20, 30 anos como uma estratégia indutiva. Porque eu preciso desenvolver uma teoria para entender as forças que estão acontecendo, para fazer o desdobramento destas forças do futuro. É muito mais difícil, é muito mais, exige muito mais na cabeça, mas é a única forma que você tem de fazer uma estratégia de médio e longo prazo. Vocês vão trabalhar no mercado aqui e vocês vão ganhar mais dinheiro no mercado se vocês desenvolverem isto aqui. Porque isto aqui vocês vão ficar dependendo do bodismo. Aqui vocês vão começar a trabalhar com macro tendência. Então a palestra de hoje é uma palestra que eu vou trabalhar com estratégia dedutiva. Eu vou mostrar para vocês a teoria que eu desenvolvi e por que eu digo para vocês que eu posso apontar mais ou menos a macro tendência do que vai acontecer daqui a 30 anos. Porque eu não estou dizendo que daqui a 30 anos vai acontecer YGZ naquele dia não sei o que. Eu vou trabalhar com macro tendências e a partir daí eu posso fazer determinadas projeções que esse cara aqui nunca vai conseguir fazer. E a coisa mais impressionante é apesar de tudo isso o mercado continua aqui. Porque o mercado não se topou e nós estamos vivendo uma ruptura que vai mudar radicalmente a sociedade. Mas eu só posso afirmar isso para vocês porque eu estou aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? para você falar. Começou lá. Fala o nome para o Bruno. Meu ponto de ser pelo que eu entendi mais ou menos deixa eu ver se eu tirei a conclusão. Pelo que você falou a indutiva é o comum. A partir do momento que você trabalha com a indutiva você é o diferencial. Então justamente além de você trabalhar com uma perspectiva maior do que apenas dois anos você não corre o risco que como você está baseado em cima de uma teoria projetando o que você vem para frente é bem mais fácil você conseguir trabalhar esses 30 anos mesmo do que quando simplesmente você está vivendo uma tendência ali um rum que deu na hora ali agora. O problema todo é que quando você fala de teoria não é bem mais fácil. Não. O problema é que quando você fala de teoria as pessoas já começam a falar aquela coisa que não tem sentido nenhum. Porque eu acho que a gente tem um preconceito em relação a teoria e eu quero que vocês ouçam bem direitinho isso que eu vou falar para vocês. Tem uma frase que eu adoro que eu disse que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. O problema é que a teoria o problema é que a teoria hoje você tem a teoria e você não faz a migração da teoria com a metodologia. e não faz a ligação da teoria com a estratégia. É só teoria. É só teoria. O profissional de estratégia o profissional de estratégia a ferramenta do profissional de estratégia é a teoria. Porque a teoria o que é a teoria? A teoria o que é a teoria? Teoria é o estudo das forças nos contextos. por que a pessoa ficou cheia de dor no corpo? A minha teoria é que ele foi mordido por um mosquito da dengue. Qual foi a força que tirou o equilíbrio daquele cidadão? Um mosquito. Isso é uma teoria. E no momento que as pessoas não tinham descoberto a dengue aí vira virose. Tudo que o cara não sabe o que é virose. é o satanás ou o estresse. É o estresse. Que é o outro. Tá bem. Então o que que acontece? Uma teoria vai definir qual é a força qual é a força principal que está desequilibrando. Você tem um ambiente que está assim ele entra num ciclo de mudança e ele depois tende a continuar de uma maneira de uma maneira. Por que que esse ciclo de mudança aconteceu? Qual é a força principal disso aqui? Se você não entende a força principal que você vamos dizer dentro do câncer seria a metástase você vai tratar do que é metástase e nunca vai chegar no câncer. Então quando as pessoas falam e teoria não tem nada com teoria às vezes eu estou dando eu até já não já não está mais acontecendo isso porque eu eu dava um curso em Brasília dava agora em novembro eu vou dar ontem de novo as pessoas que vieram pessoas muito apertadoras de botão aí eu sugeri a menina triplicar o preço do curso para ver o pessoal estratégico aí o pessoal veio e começou a ver o pessoal mais estratégico aí veio uma menina chegou assim mas esse curso não sei está muito teórico para mim não sei olha só o curso não é teórico o curso ele é estratégico o problema é que você não tem um problema de estratégia o seu problema é operacional agora para você o curso é teórico mas para o cara que faz estratégia o curso é prático porque eu estou mostrando para ele qual é a tendência e no momento que eu mostro para ele qual é a tendência ele vai fazer a estratégia dele se não ele vai fazer o que? ele vai continuar apertando o botão então quando o cara fala o curso é muito teórico o que existe às vezes é teoria não aplicada teoria não aplicada não é nada absolutamente nada não é teoria quando o cara começa a fazer uma teoria que não é aplicada o cara está viajando a maionese só isso está fazendo arte está fazendo qualquer coisa mas não é teoria o ser humano inventou a ciência para resolver problema aí o pessoal começou a fazer ciência e criou o problema e não resolveu o problema e a academia hoje mais cria problema do que resolve então a questão é que teoria ajuda a resolver problema se não ajuda a resolver problema não é uma boa teoria ponto é isso não tem um preconceito com teoria tem um preconceito com as teorias que não ajudam a resolver problema que é coisa bem diferente eu vou apresentar uma teoria para vocês prática porque é uma boa teoria aí vocês vão falar o cara é arrogante pra caramba eu não sou arrogante o que eu estou dizendo que é uma boa teoria eu desenvolvi um método que é teoria aberta não tem que só ter livre só ter aberto o meu teoria aberta Siqueira fez aula comigo já teve aula o John já teve aula comigo o que que é galera eu estou pensando mais ou menos assim o que que vocês acham Nebo viajou na maionese então explica e vamos discutindo são 1.200 alunos discutindo ao longo do tempo e aí eu fui desenvolvendo essa teoria com os meus alunos então é uma teoria que já passou pela Petrobras já passou pelo BNDES já passou pela Datapred já passou pela Prodésia já passou pela Prefeitura já passou por várias instituições em Brasília de governo e que eu sinto que eu estou pensando nisso o que que vocês acham e as pessoas dizem e a gente vai construindo uma teoria parte da conversa e ela vai ficando consistente ela vai ficando mais fácil de ser entendida e vai ficando mais eficaz no sentido da gente poder apontar caminhos para os próximos 10, 20, 30 anos quem quer perguntar alguma coisa eu tenho uma dúvida vamos lá o que eu entendi a primeira é obviamente mais superficial mas o pessoal é mais rápido de implantar enquanto é de baixo vai para um círculo mais lento você acha factível para a gente realizar a segunda estratégia na dinâmica que eles têm hoje das empresas cuida para o homem a gente vai ter esse tempo em brindar não vai ter não vai ter não vai ter mas vai acontecer umas coisas muito engraçadas vamos supor que a gente aqui nós profissionais aqui estamos fazendo um curso de planejamento estratégico de mídias sociais não é isso não é o curso aí nós somos vocês são contratados há dois anos vamos supor que o curso já tivesse existido há dois anos atrás vocês são contratados por uma cooperativa de táxi aí a cooperativa de táxi chega pra você poxa eu estou aqui querendo mexer com mídias sociais queria que você me ajudasse aí você fala não vamos botar um twitter aí temos uma estratégia intuitiva aqui que o negócio que está bombando é twitter vamos botar um twitter vamos botar um facebook e tal o cara já tem 40 seguidores o cara estou bombando aí passa para 60 caracos estou bombando aí você está lá fazendo a estratégia intuitiva aqui o cara está super satisfeito o cara formado na pós do cenário o cara está bombando estou aqui já com quase 70 seguidores no twitter ele está bombando aí um belo dia o cara recebe a ligação você já está sabendo que tem uns aplicativos o que é isso aplicativo isso aí não é besteira não vai dar em nada não vai dar em nada um ano depois a casa caiu ele continuou afirmando que não vai dar em nada boa a cooperativa de táxi que cobrava sei lá 5 mil reais de um associado passou a não cobrar mais nada do associado para entrar 40 mil 30 mil já não está cobrando nada para entrar os caras estão saindo da cooperativa tem cooperativa se eu já conversei com o taxista se fundindo está mudando completamente o modelo da cooperativa aí o cara ia chegar aqui para a Mara e dizia assim Mara sinceramente você me botou um aluno estratégico e o cara não me avisou que eu fiz aplicativos olha aí o problema o problema é que você está fazendo uma estratégia indutiva e você não está se tocando que existe uma coisa que pode mudar completamente o modelo de negócio dele por quê porque a estratégia indutiva o cara está olhando para a cooperativa do lado ele está olhando para a cooperativa que ainda existe mas ele não está olhando com a possibilidade de dizer para ele meu irmãozinho toma cuidado que do jeito que o barco vai correr vai vir os maluquinhos que fizemos aplicativos na garagem e você vai dançar tem até uma questão interessante que você está falando que conecta um pouco com o conteúdo do nosso colega que é o seguinte falando de estratégia se você transporta isso aí para a matriz de porta a estratégia indutiva ela iria trabalhar muito na oferta substituta porque qual é o normal o normal é você apelar para o cara que atravessa o trabalho atravessa o táxi atravessa a manicure atravessa o cara que tem o salão é o cara que tem então quando você vem para a oferta substituta você está falando muito aí desse universo indutivo porque a oferta substituta pode ser qualquer coisa e aí é você pensar numa coisa que você pode ali fazer pegar aquela fatia daquele mercado e aquela fatia ela ficava crescendo que as pessoas começam a achar interessante aquela oferta diferente substituta e aí quando você vem para o mercado você vai pegar por exemplo aqui vamos pegar aqui por exemplo estratégia indutiva indústria da música vamos fazer aí indústria da música de repente quebrou tudo os caras perderam o valor de mercado a Apple tomou o mercado dos caras que eram tradicionais aí você está fazendo isso inteira o problema que acontece é que o mercado eu vou falar para vocês o seguinte o mercado está completamente intoxicado você acha que o mercado é um mercado inteligente o mercado que nós temos hoje é um mercado burro ignorante não estuda não se aprofunda não quer se aprofundar acha que já resolveu é arrogante metido não entende as coisas e aí paga-se o preço paga-se o preço paga-se o preço porque a vida a vida a vida a vida é a vida entendeu ela não pede licença se vier um tsunami ela não pede licença para as pessoas que estão lá para ela ela passa por cima eu sempre brinco com as pessoas quando a gente vai fazer essa discussão sobre percepção as pessoas falam assim ah todo mundo tem a sua verdade aí vai tudo bem se todo mundo tem a sua verdade mas se todo mundo tem a sua verdade quem é que está mentindo foi a verdade aí eu tenho a minha verdade eu falei você tem a sua verdade? é então anda na frente anda num trilho de trem e vê se a sua verdade é forte mesmo o trem vai passar por cima de você e você vai sobreviver porque existe o trem então tem determinadas coisas que você tem que se render a vida e hoje nós estamos vivendo uma mudança em que existem mudanças na sociedade hoje que as organizações não tem poder de controlar essas mudanças se você não entender essas mudanças e se adaptar a essas mudanças o que vai acontecer? você vai ser atropelado por um aplicativo e não estará preparado para esse aplicativo e se a gente vai e se a gente vai formar gente aqui de planejamento estratégico eu tenho que avisar vocês no seguinte galera existem mudanças hoje que as vezes o teu cliente o teu chefe vai dizer não quero fazer você vai ter que dizer eu acho que tem que fazer ele vai não fazer e ele vai pagar o preço por não ter feito agora o seu papel de profissional é dizer o que você acha que tem que fazer desde que ele não perca de vista a dedutivo que determinada situação a organização vai caminhar para cá toda felizinha satisfeita e de repente vai passar de tsunami porque não foi feito é isso que fala eu posso falar se você escolher eu estou muito feliz de tsunami antropelado trem e assim a mudança no caso do aplicativo por exemplo que você escolher era muito rápida nem anunciou alguém vem com o aplicativo meses depois a coisa já está acontecendo quando a cooperativa pensou em se mover já já passou já passou por cima por ver o outro agora existem certas previsões que a gente olhou no passado por exemplo lá nos anos 80 a gente olhava para os anos 2000 e falava lá nos 2000 ninguém mandou de carro cada um ter a sua maquininha voadora lá vai sair todo mundo voando o problema de poluição vai estar resolvido então assim a gente fazia cenários lá na frente e o futuro mostrou que isso não aconteceu hoje a gente tem mais carros a gente anda mais devagar do que a gente jogava na história na década de 30 então assim do tipo montar cenários talvez assim o que assusta hoje as pessoas é que o medo de dar errado é tão grande os cenários que a gente viu acontecendo é tão grande as pessoas não ousam fazer diferente não ousam pensar diferente elas andam no mesmo trilho esperam se o cenário não fornecer é porque quando você está falando por exemplo dos exemplos que você deu você vai dizer ah não sei quando não vai ter mais carros porque você não está com a teoria não você está pegando a indutiva e projetando a indutiva para frente o que a gente vai ver aqui é a construção de uma teoria com força e aí você vai analisar as forças e quando você tem uma estratégia dedutiva você tem que construir quando você tem uma estratégia dedutiva você tem você tem que eu também nunca consigo tem um parafuso embaixo aí atrás do quadro no parafuso eu também nunca consigo desistir eu estava ótimo depois a gente vai fazer um teste com a Mara eu quero ver se ela consegue pegar essa argolinha que está lá em cima então a gente já sabemos já sabemos como controlar a Mara exatamente dá uma baixada na na minha aula o quadro é da metade que é baixo bom vamos deixa eu ver se eu passo aqui depois eu vou já acabou espetáculo olha só se a gente vai falar se a gente vai falar da força principal a gente tem que trabalhar com dados quando as pessoas começam a dizer pra gente pra mim ah Nepô você está fazendo uma viagem aí negócio de teoria bababá e tal então você vai ter que analisar fatos concretos que a gente inegavelmente não pode fugir desses fatos ah não o pessoal fala assim não a gente está na pós-modernidade na pós-modernidade o ser humano ele é monte isso monte aquilo aí eu pergunto mas por que por que por que que ele é monte isso monte aquilo ah não que eu sinto isso sinta quem monte quem vai no interior lá no caixa prego pra ver se esse ser humano continua desse mesmo jeito você está pegando teus parentes teus amigos o cara que você vai pra praia e está fazendo uma conclusão uma amostragem etc tal seleção essas pesquisas são assim você tem o segmento tal volta de um jeito religião tal volta de outro a idade de tal volta de outro quer dizer é um avisa sempre então como é que você vai como é que você vai identificar uma força então eu estudando esse processo todo isso aqui é o início de uma teoria o que que você vai ter que fazer você tem que analisar algo que faz alguma mudança na sociedade e eu cheguei a esta conclusão o mosquito que está mordendo a sociedade hoje o grande motivo das grandes mudanças que a gente está vivendo é o fato de a gente ter passado nos últimos 200 anos de 1 para 7 bilhões de pessoas esse é um fenômeno é um fato que não dá pra dizer que não é a educação mas eles vão dizer ah vai sair de 1 para 7 não muda muito a gente vai se faltar mas se você analisar aqui né pegando aqui o mapa vocês vão ver que esse pico que aconteceu aqui em termos mundiais já tinha acontecido em algumas civilizações isoladas tinham lá sei lá 500 pessoas morando e multiplicou 7 vezes né e aquilo criou determinados problemas mas para efeito do mundo do nosso mundo da nossa história é a primeira vez que nós tivemos um pico populacional neste nível daqui pra cá este é um fato concreto não estou inventando isso não é uma viagem na cabeça do meu povo senão você começa a dizer ah é viagem na cabeça do cara eu não vou trazer viagem aqui eu vou dizer assim isso aqui é um fato concreto é um fato concreto e na minha opinião é um fato que muda completamente a história da sociedade e muda completamente a vida de vocês e muda completamente o modelo profissional que vocês vão ter quando vocês começam qualquer discussão sobre esse assunto aqui de internet esse quadro aqui não vai aparecer porque o pessoal acha que isso aqui não tem nada a ver porque nem parou de pensar nessa discussão mas se você não entrar nisso aqui você não vai entender porque que a gente está implantando essa história toda aí vocês vão dizer assim vem cá o que que significa vamos colocar no papel o que que significa 7 bilhões de pessoas em 800 a gente 1 milhão 1 milhão de pessoas partindo do princípio genérico que a gente mais ou menos come 3 vezes ao dia obviamente que na África não é assim mas nos Estados Unidos come 6 faz a média da 3 está certo então o que a gente come 3 bilhões se a gente tem 1 milhão 3 bilhões de pratos de comida aí vocês vão falar porque por ano por dia por dia eu vou repetir porque parece assim uma coisa meio doida 3 bilhões de pratos de comida todos os dias você imagina o que que é a logística quando acorda de manhã um galo cantando o que que é a logística do mundo pra colocar 3 bilhões de pratos de comida no Brasil principalmente 1 bilhão 1 bilhão 1 bilhão aí passa pra 7 nós temos hoje 21 bilhões de pratos de comida por dia então o cara acordou de manhã tem 21 bilhões alguém teve que plantar alguma coisa alguém teve que colher alguma coisa alguém teve que pegar o ovo lá da galinha alguém teve que matar não sei quantos frangos alguém teve que matar não sei quantos porcos não sei quantos bois botou aquilo tudo cortou levou não sei pra onde botou num prato não sei do que e você está comendo a liga então isto é uma rede sofisticadíssima de uma logística complicadíssima pra poder botar 21 bilhões de pratos de comida aí eu falo pra vocês isto aqui é mentira ou é um fato concreto? nada hein? é uma mudança de logística de 3 pra 21 bilhões ainda sendo muito otimista se todo mundo resolver comer muito mais do que aí o que acontece quando você tem essa mudança essa mudança ela não se dá essa mudança ela não se dá eu estou trabalhando com estratégia dedutiva estou mostrando pra vocês como é uma estratégia dedutiva o que eu tenho que fazer? eu tenho que analisar as forças pra projetar essas forças então se isso é uma mudança relevante na história eu tenho que entender que esta mudança ela é o ponto de partida pra pensar em todas as outras porque se eu tenho um maluco aqui que tem um cenário uma sociedade vamos voltar aqui pra trás se eu tenho uma sociedade que pula de 3 pra 21 bilhões isso é um fato importantíssimo é o fato mais importante pra nossa pra qualquer espécie é a hora que você acorda e vai comer e vai dormir nesse período todo mundo teve que fazer se o cara passar um dia dois dias não dá pra fazer então não dá pra dizer ah vamos pular dois dias não dá pra pular dois dias se pular dois dias o cara já está morrendo de fome lá no segundo dia água comida o cara não pode passar sem isso isso é uma coisa real não dá pra você fugir disso então isto é uma realidade que não é a coisa mais importante da nossa história não existe coisa mais importante que isso os de hoje lá quando ficam um tempo sem comer ficam desesperados então aí o pessoal que estuda isso vai mostrar pra gente o seguinte aqui nós temos um problema quando a gente aumenta que não é um problema só de quantidade não é um problema só de quantidade sabe por quê? que a nossa espécie a nossa espécie a nossa espécie diferente das outras espécies a unidade de cada ser humano é muito diferente da outra unidade do outro ser humano cada membro é muito diferente do outro certamente aqui nessa sala tem gente que não toma coca-cola de jeito nenhum tem gente que só toma coca-cola normal tem gente que só toma coca-cola diet tem gente que só toma coca-cola diet com limão tem gente que só toma coca-cola diet com limão com gelo sem gelo não toma e vai aumentando a complexidade então cada maluco que chega não só você tem um problema de quantidade mas vem a especificidade do cara vai fazer um churrasco pra sete pessoas vai fazer um churrasco pra setenta já começa fulaninho não come carne fulaninho já tem frango fulaninho não sei do que e começa uma coisa eu só queria me perguntar o que que um diabo que não come carne não come no churrasco eu queria muito me perguntar é o meu caso come salada eu só como carne branca eu já sou aquele problema aí tem que comprar linguiça de frango tá entendendo? isso é meio normal então o que que acontece a gente aumenta a complexidade sete bilhões não é só um aumento de quantidade é um aumento de qualidade e de complexidade e aí o que eu quero falar pra vocês e eu vou falar isso com calma pra vocês que é o seguinte as pessoas falam assim eu vou mostrar esse lá e lá na frente ah porque no tempo da minha avó era muito melhor aí eu falo querido querida quantas pessoazinhas no mundo tinha no tempo da sua vida aquelas pessoas acham que o mundo é igualzinho as pessoas não conseguem ver que o mundo conforme vai aumentando a população a gente vai criando problema eu quando morava no Rio de Janeiro que comecei o cinema eu ia no cinema ali na Senadora Verreira onde hoje é o banco que era o cinema Kelly não tinha Kelly 1 Kelly 2 Kelly 3 Kelly 4 Kelly 5 era o Kelly era um cinema só e não passava 80 filmes passava um filme só porque só tinha um maluquinho lá assistindo um filme e já dava todo mundo ali tranquilo mas vai aumentando aqui aí começa Kelly 1 Kelly 2 Kelly 3 Kelly 4 Kelly 5 né aí pô o Kelly 1 3 horas da tarde passa um filme nas 5 passa outro às 8 passa outro aí já começa a necessidade de ter o tal do ingresso.com vocês tem ingresso.com todos satisfeitos chegando na porta de cinema com um negocinho impresso no celular era chuva malandro era fila com chuva e lá embaixo da chuva lá vai ver um filminho porque você entrava tinha que chegar acerto para ir com cada fila e na hora de entrar no cinema todo mundo se estapeando para pegar lugar a vara não pegou isso que era pavinha mas ela já pegou essa fase então o que acontece a gente não se dá conta que isso aqui é uma coisa invisível mas para o estrategista a gente tem que olhar para as coisas que são invisíveis porque as pessoas quando vocês vêm fazer curso de estratégia vocês passam a ter que ter um olho para as coisas invisíveis então isto aqui vai criar um problema e é um cenário que vai necessitar é este cenário que vai explicar uma série de fenómenos que estão acontecendo na sociedade para vocês entenderem a revolução digital vocês tem que entender isso aqui e aí você vai pegar essa complexidade e vai botar ela dentro de um contexto porque a pessoa não passa o dia só comendo ela come ela tem o lazer ela tem o transporte ela tem que se vestir ela tem a comunicação ela tem a educação ela tem a saúde então quando a gente fala de 21 bilhões de pratos de comida eu não posso calcular isso mas tem todo dia a gente tem teoricamente se a gente botar calça camisa e todas as roupas você tem aí sei lá 80 bilhões de roupas que estão sendo usadas naquele dia que o cara sai de casa ninguém sai pelado aí você tem não sei quantos bilhões de celulares você tem não sei quantas bilhões de pessoas assistindo a aula você tem não sei quantas pessoas sendo entendidas no hospital então essa logística não é negócio pequeno não esse sistema econômico que a gente botou é um sistema econômico complexo por isso que quando as pessoas querem mexer no sistema econômico complexo começa a dar para o caminho que é um sistema econômico você não pode mexer nesse sistema econômico porque ele foi construído para resolver essa complexidade e a gente não se dá conta disso aqui a gente não se dá conta disso aqui o pessoal acha que isso aqui nasce em ave não nasce em ave isso aqui tem que ser produzido se você não tirar o ovo da galinha não vai ter um frito nem um melete indiremente não vai ter então se a gente bota aquela figura lá aqui a gente começa a ter uma visualização da complexidade A para a complexidade B então o que eu quero falar para vocês o nosso o nosso a força principal para a gente trabalhar com a estratégia aonde a gente vai trabalhar a força principal qual é o mosquito que está mordendo a sociedade hoje é um salto quântico de complexidade de A para B o problema da sociedade hoje é como lidar com essa complexidade nós estamos com a dificuldade de saúde de educação de educação de transporte tudo que você vai vendo aí lixo lixo tudo isso é em função do aumento da complexidade sem nenhum planejamento sem nenhuma preparação ainda mais nos países em desenvolvimento que é o caso do Brasil aí é interessante você ver que países como já como por exemplo isso é uma desgraça não dá para plantar nada não dá para ter nada os caras por uma questão de limitação vital porque tipo se não planejar morre aí os caras se dedicam a planejar o futuro como você falou com 20, 30 anos aí tem toda uma história mas aí tem toda uma história da cultura e tal mas o que eu quero mostrar para vocês é essa discussão do avanço da complexidade então o problema que o diagnóstico hoje esse barro fez barro aí atrás atrás de você isso aí essa caixa na tua mão aperta isso aí isso já foi então o que que acontece acontece o seguinte o diagnóstico é esse aqui essa é a força principal isso vai explicar porque que as mídias sociais aparecem na sociedade e vocês vão entender para onde que as mídias sociais estão nos levadas porque que elas surgem para onde elas vão nos levar para vocês poderem fazer planejamento estratégico de mídias sociais vocês têm que entender isso aqui senão vocês vão começar a querer dar vacina ou querer dar xarope com a pneumonia então é isso aqui que me irrita tem muitas coisas que me irritam eu sou um cara irritado mas quando a pessoa vem com esse papinho de que a pessoa o tempo da minha avó meu irmãozinho o tempo da sua avó eu vou mostrar aqui para vocês é que o tempo da avó olha aqui olha o Brasil aqui o Brasil é diferente o Brasil começa depois eu vou explicar porque que o pico do Brasil é 1900 e porque que o pico do mundo é 1800 tem motivo pode não ter nada a ver mas eu tenho uma teoria sobre isso então você vê o seguinte nós estávamos aqui com 30 milhões de habitantes aqui eu volto aqui nós estamos aqui com 20 1900 e tal quanto a 30 30 e nós estamos aqui já com 200 milhões não vou arriscar aqui a tela mas aqui se a gente for botar aqui nós temos 200 milhões 200 milhões de pessoas ou seja o Brasil repetiu o que o mundo fez de 1800 em 100 anos nós saímos de 1900 e nós aumentamos 7 vezes o tamanho da população de 30 para 210 de mil anos 6 vezes contra alguma coisa então quando as pessoas falam assim ah que o Brasil cheio de problema claro que o país cheio de problema o cara é um país que cresce em 200 em 100 anos em 1900 galera ah 1900 é um tempo muito antigo eu não sei nem que tempo é esse 1900 vai ser meu avô então vamos pegar o Rio de Janeiro aqui ó olha meu avô aqui boa meu avô em 1900 o Rio de Janeiro tinha 800 milhões mil habitantes quando meu pai nasceu 1920 mais ou menos já tinha aumentado para 1 milhão e 200 já tinha aumentado 50% já tinha aumentado 50% ah tá valeu tá obrigado já tinha aumentado 50% olha eu aqui ó eu tô aqui revelado minha idade mas posso você vê que do meu pai pra mim 40 anos nós já tivemos aqui dobrou a população aí o cara fala ah o Rio de Janeiro tá muito violento quando eu tava aqui em 1970 nessa época aqui não tinha grade nos edifícios não tinha porteiro eletrônico a violência não era do jeito que é hoje a cidade era uma cidade que tinha 3 milhões e 200 habitantes mas tava mais ou menos eu não sentia essa coisa que era hoje só que quando meu filho nasceu mais velho já saiu de 3 pra 5 milhões de pessoas e quando nasceram meus gêmeos já era 5 pra 5 milhões de pessoas tô mostrando pra vocês a cidade da gente quando a gente começa a falar ah que tá muito engarrafado por que que será que tá tão engarrafado o tempo do meu avô não era assim não é não querido ah porque no tempo do meu avô sabe ela era muito melhor pai ela era muito mais vazia ela realmente era mais vazia sabe as pessoas eram muito mais educadas eram muito mais educadas mas quantas pessoas tinham naquela época quantas escolas tinham ah as crianças desciam se todo mundo descer vai dar o engarrafamento de criança na rua por isso que é bom botar um videogame em casa se não vai engarrafar na rua diz que hoje você joga pra internet que aí o coleguinha tem que sair da casa pra ela estar do outro mas isso é uma explicação por que? porque é muita gente galera é muita gente então a gente vai entender uma coisa que você vai perceber porque quando a gente vai começar a falar das mudanças que vão acontecer vocês vão falar assim pra mim depois eu não acredito que essas mudanças que você vai falar vão acontecer depois é pra vocês o seguinte o modelo político vai mudar radicalmente o modelo econômico vai mudar radicalmente o modelo da escola vai mudar radicalmente a maneira que a gente faz o negócio a maneira que a gente aprende já está mudando e vai mudar muito radicalmente aí você vai falar como é que você pode falar isso eu posso falar isso porque a gente tem uma falsa impressão a gente tem uma falsa impressão que a nossa espécie é uma espécie natural a gente tem essa impressão a nossa espécie é uma espécie natural então a gente tem a política e tal essa política é assim mesmo e vai continuar assim porque é assim essa é a nossa política essa é a nossa política que a gente diz que agora está se discutindo eleição nova política está se fazendo uma discussão na internet e os caras falam assim como mudanças na política por que as pessoas foram pra rua por que as pessoas não querem partido por que as pessoas dizem que ninguém representa ninguém porque as pessoas já estão começando a querer essa nova política e as pessoas dizem mas não não existe política sem partido vou dizer uma coisa pra vocês aqui é o seguinte vou voltar aqui pra trás em 1800 nós inventamos a política em 1800 nós inventamos o sistema como é o que a gente tem há o capitalismo essa coisa horrorosa o capitalismo foi inventado em 1800 tem 200 anos em termos de história humana é absolutamente nada insignificante o capitalismo ele tem 200 anos o capitalismo não inventou o dinheiro o capitalismo não inventou os bancos o capitalismo não inventou a injustiça não inventou não inventou as injustiças não inventou a pobreza tudo isso aqui já existia desde aqui em 1800 a gente inventa nessa do expedito de 1600 a 1800 a gente inventa a república a gente está vivendo hoje ela tem isso agora e a gente dá esse pico na população aqui justamente porque a partir de 1800 a gente tira o rei do pedaço e coloca os parlamentares e os representantes eleitos e por causa disso e por causa do sistema econômico novo nós conseguimos crescer desse jeito se não tivesse matado o rei e não tivesse criado capitalismo na minha opinião nós não deveríamos ter esse pico então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte existe um ciclo que começou em 1800 que está terminando agora em 200 anos e esse pico aqui na população viabilizou o pico da população e é justamente esse pico da população que vai criar um problema de solução que este modelo de 1800 não é mais compatível com a complexidade que a gente tem hoje por que que vai mudar? vai mudar porque a complexidade daqui não é igual a complexidade lá se você tivesse a mesma complexidade que o mundo não tivesse aumentado talvez você não tivesse a urgência e a emergência da mudança mas hoje nós temos uma emergência da mudança em termos da sociedade e aí a gente vai ter que fazer uma mudança muito grande na maneira da gente pensar o seu mundo normalmente quando começa essa história a gente é uma tecnoespécie eu falo que é uma tecnoespécie mas geralmente um aluno minha não sei se vocês vão fazer isso vai levantar porque eu não sou tecnoespécie sou super naturel como naturel tem até casa em Mauá todo fim de semana eu vou para Mauá naturel não tem nem luz lá aí eu pergunto para a pessoa é mesmo você tem uma casa em Mauá você é naturel eu sou naturel eu tenho uma casa em Mauá lá tem flores tem passarinho tem mata a casa se encordar um monte isso é muito legal a montanha sabe a gente lá tem fogão a lenha que bacana como é que você vai passar sua casa em Mauá eu pego o meu carro se você é naturel não pode pode de carro porque carro carro é uma tecnologia carro é uma tecnologia não é uma tecnologia então se ela não é ela não é tecnológica ela é natureba ela não vai de carro você joga baixo ah então tá beleza então eu vou andando pela estrada eu falo não querida pela estrada que não estrada é tecnologia porque é asfalto processado o asfalto não sai da montanha e você bota não é um negócio que sai do petróleo vai sendo pronto então você vai pelo mato vai ao mato não foi então eu vou pegar minha botinha e vou pro mato que botinha que botinha que você vai pro mato querida você vai pelada pro mato descalça sem repente vai andando ali porque é natureba é natureba então o que acontece nessa história o que acontece a gente tem uma fantasia isso é fundamental pra quem vai fazer a estratégia entender o seguinte a gente tem uma fantasia que a nossa espécie é uma espécie natural natural é o elefante natural é o leão que você joga o meu mato lá ele sai matando e sobrevive o que ele tem o elefante não precisa de nada o leão não precisa de nada o leão é natural o ser humano não o ser humano ele é uma tecnoespécie e como ele é uma tecnoespécie aí o cara fala assim como assim ele é uma tecnoespécie nós só somos humanos porque nós somos tecnológicos e só nós somos tecnológicos porque nós somos humanos quando a pessoa fala assim aí eu falo dessas coisas de tecnologia aí eu falo você não gosta das coisas que são tecnologia mas qual tecnologia você está falando a roupa não é uma tecnologia o sapato não é uma tecnologia porque o jornal diz assim tecnologias é aquela que você não usa ou que só alguns usam agora todo mundo usa tecnologia porque a gente acha que tecnologia é o computador o celular e o GPS mas o óculos é uma tecnoespécie a camisa é uma tecnoespécie então o que que acontece nós não somos uma espécie nós não somos uma espécie natural nós somos uma tecnoespécie lá atrás lá atrás muito tempo atrás lá dentro de uma caverna a galera combinou a parada foi o seguinte galera olha só vamos morrer geral aqui dançando todo mundo a gente não vai sobreviver vai lá o macaco com aquele rabinho dele lá nós não temos olha o Neu com aquela boca lá não temos já era vamos embora vamos se suicidar aqui por lá todo mundo na montanha nossa espécie já era aí o cara falou não vamos fazer uma parada a gente, peraí vamos inventar a tecnologia não tem rabo? faz uma corda não tem boca? faz a faca para cortar então a gente começou a falar o seguinte para sobreviver a gente vai ter que desenvolver tecnologia tem lógica isso? então o que que acontece a nossa espécie quando a pessoa fala assim a nossa espécie essa coisa é tecnologia não se sim tecnologia nós não somos humanos o que nos caracteriza como humanos é a tecnologia por isso que eu vi um raio dessa menina que quer ir para a balada porque eu fico irritado com essa menina também porque ela quer ser uma coisa que a gente não era quer ser desumana quando eu digo que a pessoa não quer usar tecnologia eu digo você é uma pessoa desumana você quer criar uma desumanidade ah, vocês são muito tecnológicos não, você que é doida eu sou humano se eu não for humano se eu sou humano eu tenho que usar tecnologia agora, sabe por que a gente perde essa noção? porque o nosso cérebro ele é muito mais inteligente do que a gente imagina às vezes ele é o rabo que mora no cachorro 95% das vezes é quando o cara o José Capagordino faz aquela música assim deixa a vida me levar no fundo essa música quer dizer eu deixo o cérebro te levar sem pensar nada você tem que olhar para o cérebro para você não deixar ele te levar senão ele te leva o cara que bebe que é alcoólatra é isso o cara que bebe não consegue parar de beber que o cérebro manda ele beber e não consegue parar então o que é que acontece? o ser humano ele o cérebro ele transforma a tecnologia em uma coisa natural e aí a gente não consegue mais perceber que nós estamos dentro de um ambiente tecnológico porque para a gente ele passa a ser natural que o cérebro precisa desse conforto aí vocês vão dizer depois você está irritado porque é natural? eu não estou irritado porque é natural o que me irrita é que o estrategista não pode ver isso como natural senão ele não vai entender o século XXI porque se nós somos uma técnica de espécie nós vivemos numa tecnoecologia e se algumas tecnologias se modificarem elas podem modificar a sociedade como um todo porque nós vivemos numa tecno-sociedade então se a gente é como se a gente vivesse assim os dinossauros por que os dinossauros acabaram? porque mudou a ecologia toda caiu lá o meteoro ficou tudo escuro não tinha mais nada os caras não conseguiam sobreviver então mudou a tecnoecologia lá eles não conseguiram sobreviver sobrou só as baratas lá e da mesma maneira que a gente tem a questão do meteoro que caiu lá a internet é o meteoro que cai a nossa tecno-sociedade e no momento que ela muda a tecnoecologia ela muda tudo aí eu fiz esse desenhozinho aqui pra gente entender o que que tá acontecendo pra dizer o seguinte existe uma coisa que se chama exosfera na sociedade as organizações acham que não existe isso mas vocês tem que trabalhar com isso existe uma coisa que é a exosfera na exosfera dentro da nossa sociedade na ecologia da sociedade a coisa que tá acontecendo na exosfera é o aumento da população aumentando a complexidade as organizações elas estão inseridas nessa exosfera elas não tem controle sobre essa mudança ela tem que se adaptar ela não pode fazer nada em relação a isso ela é impotente em relação a isso e aí no momento que essa exosfera surge e cria essa complexidade a gente tem um fenômeno que aí vem a ideia principal pra gente diagnosticar o que está acontecendo na sociedade de hoje pra gente poder começar a fazer a estratégia é que acontece uma revolução cognitiva aqui já embaixo então a revolução cognitiva a chegada de tecnologias que modificam a forma que o cérebro trabalha que é o nosso caso da internet ela vem responder a um problema de complexidade as mídias sociais que estão aí no centro do curso de vocês o curso é vou botar aqui de novo planejamento estratégico para mídias sociais mídias sociais são formadas por um conjunto de tecnologias que chegam na sociedade para nos ajudar a resolver um problema qual é o problema que as mídias sociais vêm resolver na sociedade vem ajudar a gente a lidar melhor com a complexidade do aumento populacional quando a gente estava falando da cooperativa olha o problema da cooperativa a cooperativa tem uma telefonista que você liga para lá para pedir um táxi o cara está no meia diz que está no jardim botânico que vai chegar em 20 minutos chega em uma hora depois ele esquece aí o que acontece olha só olha a complexidade muitos passageiros querendo pegar táxi muitos motoristas circulando na cidade e uma menina no meio do caminho tentando entender tudo isso e tentando organizar a bagunça olha a complexidade quando aparecem os aplicativos o que eles vêm fazer ajudar a resolver a complexidade está aqui o que a gente está falando quando a gente está falando isso o que a gente está falando estamos falando aqui esse quadrinho aqui aqui está a nossa amiga que ainda está aqui meio que trabalhando aqui em um ambiente mais ou menos complexo quando aumenta isso aqui a mulher fica doida o telefonista porque que vem o aplicativo de táxi o aplicativo de táxi o que que ele faz tu mete o gps no carro dele o cara não pode dizer que está no meio você não está no meio o cara não pode dizer que está no jade botana você não tiver no jade botana você já faz um contato direto com ele não precisa passar por um telefonista e aí você faz o que você resolve o problema de complexidade então se vocês fossem contratados numa cooperativa como estrategistas vocês iam dizer olha o problema aqui é complexidade e a gente tem que ver como a gente melhora o problema da complexidade porque esse negócio de ficar telefonista ligando vai dar alguém vai resolver o problema disso aí não era o problema de comunicação que ele tinha era o problema de complexidade preste atenção na mudança testa testa de complexidade para ajudar a organização a lidar com essa complexidade porque ele tem a opção de maluco querendo acabar com aquela organização a garotada está na garagem bolando um plano secreto para acabar com os caras porque a galera já sacou que é isso aqui que está precisando resolver não é ficar brincadeirinha de twitter e facebook isso é só mané que está falando isso vocês não vão fazer curso para ser mané então o que que acontece aí acontece uma história comparada com os outros animais que é a seguinte olha só uma coisa que é importante galera o ser humano é a única espécie do mundo deste planeta desta humanidade como dizia o Lula que é a única espécie que cresce que pode crescer aumentar indefinidamente o tamanho por enquanto a gente não bateu no teto aí os lobos você nunca viu naquele filme o Lula uma como é o nome daquele negócio que faz o sai todo mundo correndo ao mesmo tempo estouro da manada é o estouro da manada você nunca viu o estouro da manada de lobos porque os lobos não juntam que nem guinú porque o lobo tem um tamanho a alcateia tem um tamanho se aumentar muito a alcateia vai todo mundo morrer de fome que tem um tamanho o bando de leões tem um tamanho o bando de elefantes tem um tamanho porque se não se passar de um determinado tamanho a galera não consegue administrar por quê? porque não vai conseguir inventar o aplicativo para resolver o problema então a nossa espécie é uma espécie muito doida gente ela é doida porque ela vai crescendo e ela se reinventa é isso que as pessoas tem dificuldade de entender a nossa espécie não é fixa ela é técnico e no momento que ela tem possibilidade de potencializar o técnico dela ela muda completamente tudo foi assim que aconteceu no passado nós estamos vivendo uma mudança radical da espécie porque tem novas tecnologias que nos permitem fazer coisas que não podíamos fazer antes e é por causa disso que a gente vai mudar radicalmente e isso é uma estratégia dedutiva é entender que a gente vai mudar radicalmente e o cara vai dizer não vai mudar você vai mudar porque é impossível não mudar com 7 milhões de malucos aqui aí vocês vão me perguntar Nepô olha o furo na tua teoria olha o furinho aí se estamos aqui nesse crescimento preste atenção se estamos aqui nesse crescimento daqui pra cá por que que não aconteceu antes essa brincadeira essa mudança por que que não aconteceu antes vai acontecer agora por que que foi crescendo que nem os malucos e não aconteceu porque nós não tínhamos inventado a internet ainda a pressão vai crescendo mas se você não tem a tecnologia para criar uma possibilidade sabe o que a gente vai fazendo? sabe o que a gente vai fazendo? a gente vai concentrando olha o que a gente faz cara a nossa espécie é muito doida cara eu só vou falar pra vocês vocês não vão acreditar sabe o que a gente faz quando a gente começa com esse problema aqui? sabe o que a gente tem que fazer? vocês já foram no todo mundo sabe o que é o quartel e sabe o que é o exército eu passei uma semana no exército consegui sair mas a primeira coisa que você chega lá olha preste atenção na parada tu chega lá o cara fala o seguinte tá assim de bobeira tô na sala quando você vê já tô cortando teu cabelo tu já tá reto aí todo mundo já faz chamar você de regra corta teu cabelo aí tu bota uma roupa fica igual a todo mundo aí daqui a pouco tu já tá marchando todo mundo marchando igualzinho o que você tá fazendo? você tá tirando a diversidade das pessoas você tá padronizando você tá padronizando por quê? porque pra você lidar com muita gente pra você poder lidar o que você faz? você sufoca caderno o que a gente fez com a gente sabe o que fizeram com a gente com os meus alunos com todo mundo que a gente conversa eles tiraram a diversidade do seu nome tiraram a nossa capacidade de pensar tiraram a nossa capacidade de pensar com a própria cabeça a gente tá oprimido eu vejo isso com os meus alunos nós não temos capacidade de pensar com a própria cabeça a gente pensa a gente não é capaz de deixar a vida me levar deixa a ideia dos outros pensar como é a mesma coisa a gente não tem essa capacidade a escola é uma escola em boa e segura é uma escola de apertador de botão ah, eu quero criar uma escola experimental desde que o seu filho tenha um emprego experimental também entendeu? o cara ficar muito doidinho na escola vai chegar no mercado vai ser enquadrado depende da escola depende da escola depende do emprego ah, depende da escola da ponte peraí, espera aí tipo, como é a escola da ponte acho que você tá preparado para o mercado de trabalho aí você não vai uma escola no mundo é, digamos que você esteja aí você vai trabalhar numa empresa mais inovadora então, agora se tu for trabalhar no Banco do Brasil como caixa tu vai sofrer né, e no Brasil que todo mundo quer fazer concurso né, ganha a cultura até hoje pois é então o que que acontece o que que aconteceu com a gente você sabe o que aconteceu com a gente pra gente poder viver esse pico populacional padronizar sabe o que a gente fez? ali é a parada a gente fez uma coisa muito doida pra fazer isso aqui funcionar a gente criou um rádio e televisão pra segurar a galera padronizar hipnotizar nós estamos hipnotizados nós estamos intoxicados completamente intoxicados nós não conseguimos pensar com a nossa própria experiência esse é um diagnóstico que eu faço com todos os meus alunos a maior dificuldade que eu tenho com meus alunos é deixar é tentar ajudar eles a pensar com a sua própria cabeça e eles estão intoxicados porque a escola educou eles para apertar o dão a mídia educou eles para seguir um líder e a gente então conseguiu aí vocês vão falar tô com raiva da mídia tô com raiva da escola tô com raiva de todo mundo pode ficar com raiva mas a gente foi obrigado a fazer isso pior é isso é necessário senão a gente não ia conseguir administrar esse aumento e a gente agora vai ter uma grande felicidade sabe a grande felicidade nós estamos vivendo na época que a gente pode sair dessa prisão porque a gente inventou uma nova mídia e esta nova mídia que eu só tô interessando que a TV ainda usa né mas tem a grade a grade da televisão é a grade é 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 você assiste a você assiste a grade você assiste a grade da televisão e depois você vai de manhã para a sala de joula sala de aula então o que que acontece nós estamos vivendo hoje para a gente poder sair desse número desse aumento da população a gente está vivendo desde 1940 o início de uma revolução cognitiva cognitiva vem do cérebro a possibilidade que a gente tem do nosso cérebro ter um outro capacete o que que é um outro capacete o nosso cérebro ele consegue olha só que interessante o nosso cérebro é diferente dos elefantes dos que a gente já falou aqui diferente dos leões o nosso cérebro também ele é tecnológico a fala é tecnológica porque a gente não sai porque se você pegar por exemplo aquela azebrinha ela nasce pula lá dali a três dois minutos ela já está andando mexendo ali ela vem camaleando tá indo embora ela não tem um curso lá para falar com a mãe dela ela vai naquela história não tem curso para falar né e a gente não nosso cérebro ele é a gente criou a fala e a gente para poder falar tem um período para aprender a falar porque é tecnologia foi inventada a linguagem que foi inventada linguagem que em si mesmo já é uma tecnologia exatamente a linguagem é uma tecnologia e aí a gente foi usando essas linguagens e a gente foi sofisticando então quando a gente tem mudanças desde no cérebro no nosso capacete o cérebro é o epicentro da espécie é a coisa mais importante que a gente tem e a gente está recebendo hoje um capacete um capacete empriado em que vai sofisticar a capacidade do nosso cérebro então eu coloquei essa revolução cognitiva aqui e a gente vai ver quais são os momentos da história que a gente tem mudanças parecidas com essa da internet e a gente vai ver aqui depois ainda tem mais uma coisa isso aqui é um risco isso aqui é um risco isso aqui é um risco que algum professor esqueceu não era padre estou pensando aqui que já era então eu consegui perceber que existe esses desenhos aqui que a gente teve em 1450 o surgimento do papel impresso a maioria desse problema que aqui não esparra nem a maioria aí o papel impresso ele surge aqui como uma mudança de mídia e surge aqui como uma mudança de mídia então o que acontece quando a gente tem essas mudanças a gente teve aqui um picozinho populacional surge uma mudança de mídia e há um surto esse surto vai chegar aqui em 1800 vai fazer a revolução francesa a revolução inglesa um pouquinho mais pra cá e a revolução americana um pouquinho pra cá então o que acontece o que acontece o que o livro tem igual a internet o que o papel impresso tem igual a internet você sai da sinuca de bico da complexidade porque você dá poder de mídia ao cidadão essa é a história legal da internet você tem um poder de mídia o cidadão passa a receber um poder de mídia a mídia que era concentrada a mídia que estava concentrada ela vai se espalhar na sociedade esse é o fenômeno que a gente está vendo você tem uma concentração de mídia e você passa a ter uma expansão de mídia aconteceu isso aqui em 1805 aconteceu lá atrás sabe aonde chegada do papel do do alfabeto grego que também teve uma teve lá a democracia na Grécia e teve a filosofia tem um livro de um cara chamado Ravelok chama a revolução da escrita na Grécia que ele fala dessa chegada então galera isso aqui vai construir um quadro para a gente fazer falar daquela história que eu estava falando da estratégia dedutiva para dizer o que que nós estamos entrando num ciclo com a chegada da nova mídia em que a gente vai construir um pico aqui não sei quando vai começar a aparecer novos modelos de produção novos modelos de política novos modelos do novo sistema econômico novas formas de você resolver problemas e você vai construir uma passagem que começa aqui e que aqui começa aqui e que sobe e aqui é uma data que não dá para prever isso aqui que você fala aqui é quando você tem um surto filosófico você tem uma reconstrução da sociedade e você tem uma consolidação esse surto filosófico que eu falo é o seguinte quando você dá poder de mídia você começa a criar questionamentos em relação à sociedade você começa a dizer por que isso é assim por que não pode ser diferente começa a ter projetos diferentes aí você vai isso vai crescendo até chegar no determinado momento que essas propostas novas vão se transformar em mudanças sociais por que você faz cíclico por que você prever que tem uma alma descida cíclico que são cíclico por que o que acontece por que o que acontece por que que é cíclico é uma boa pergunta por que que é cíclico por que você tem dois movimentos você tem um movimento de expansão depois você tem um aumento que foi o que aconteceu no passado depois você tem um movimento de consolidação das mudanças depois você tem nesse processo aqui um processo de centralização a pergunta que você vai fazer isso vai acontecer aqui na frente não sei provavelmente um cíclico parecido um cíclico parecido mas dá pra você dizer isso aqui é uma previsão que nós estamos falando isso aqui pra cem anos digamos mas esse cíclico que nós estamos vivendo aqui dá pra dizer que tudo isso que foi construído aqui aqui vai ser destruído porque aqui você tinha 1800 pessoas aqui você tinha um bilhão de pessoas e aqui você tem 7 milhões dá um tempo até 15 fala agora que a história tá vendo eu tô pensando em questões de controle mesmo que você já falou então será que será que esse controle não é um controle não eu não acho o controle que aconteceu esse controle aqui pode não acontecer porque é uma situação completamente inusitada isso aqui é uma tentativa de compreensão eu acho que dá pra você dizer com certeza é que a gente vai construir um novo modelo um novo sistema econômico e político que consiga ser mais que ele consiga incorporar a diversidade das pessoas pra lidar melhor com essa complexidade que é o caso específico do carro do táxi eu com mais gente consigo resolver o problema de uma maneira mais fácil com as novas tecnologias com isso eu posso começar a prever que esse modelo vai caminhar nessa direção agora se a gente vai ter um ciclo de controle e vai descer de novo uma consolidação não sei provavelmente se repetir aqui mas a gente também é um problema que é o seguinte a gente não tem muitas idas pra trás não tem muito padrão não tem muito padrão sabe o que ele não tem padrão porque o pico populacional só teve este do ponto de vista da sociedade o que a gente poderia analisar é tipo assim se a gente conseguisse pegar ah vamos pegar a civilização dos maias vamos pegar a civilização aí os caras tinham e passaram pra sede o que aconteceu naquele período que você pudesse trabalhar como se fosse a própria humanidade esse processo aqui é um processo de construção nova o que eu digo pra você que eu acho que dá pra afirmar com certeza não sei se a gente vai ter isso aqui o que dá pra afirmar com certeza é que a gente está no pico agora parecido com a chegada do iluminismo a gente vai reconstruir uma série de coisas e vai questionar como foram essas manifestações essas manifestações o que eles disseram vocês não me representam sabe onde você vai ver aqui em 1450 isso em 1500 você tem a reforma protestante e você vai ver lá a discussão vocês não me representam o padre não me representa o papa não me representa essa bíblia não me representa vou fazer outra bíblia vou mudar tudo e aqui eles fizeram com o dança eu estou esperando ele sair com essa porque ele sempre traz essa pra gente é mas não deu porque aí eu tenho que teria que ter o papel então o que eu fiz aqui uma comparação pra dizer o seguinte se a gente fosse imitar os bichos se a gente fosse comparar com os bichos se a gente pudesse dizer que o ser humano vai de alguma forma imitando os bichos a gente diria o seguinte que quando a gente tinha essa complexidade aqui a gente estava trabalhando numa coisa assim muito tribal com o lideral que era chefe de tribo no momento que a gente chegou nessa complexidade aqui a gente aumentou o tamanho da manada e a gente então fez o modelo da república que a gente tem hoje uma complexidade maior em termos de manada e nós estaríamos entrando com essa complexidade eu vou mostrar pra vocês isso a gente estaria entrando hoje no modelo dos insetos em função do tamanho e a comunicação que a gente está implantando é muito parecida com a comunicação das formigas essa comunicação das formigas não aparece aqui e não aparece aqui é a primeira vez que a gente começa a usar a comunicação das formigas eu vou mostrar pra vocês que o que a gente faz todo dia no facebook o que a gente faz todo dia no youtube o que a gente faz no taxibit o que a gente faz nos taxis e tudo as formigas fazem isso há muito tempo e a gente está começando a fazer isso aí o cara vai dizer mas como é que a gente pode então imitar as formigas porque o ser humano ele faz o formigueiro o técnico formigueiro não vai dar pra entender isso se a gente não se colocar como uma técnico espécie a nossa espécie a partir do momento que a gente tem uma nova tecnologia ela reinventa a sociedade como um todo porque nós somos uma técnica espécie a política é uma técnica a economia é uma técnica a economia a sociedade é uma técnica a sociedade o seu namorado é um técnico namorado o seu namorado é uma técnica porque o que acontece as outras espécies trabalham mais ou menos o seguinte ela tem uma complexidade demográfica você imprime isso dentro da genética dela ela tem uma complexidade demográfica ela tem um modelo de comunicação e ela tem um modelo de governança a hiena tem a nação lideralfa o lobo tem o lideralfa o elefante tem o lideralfa então este modelo aqui é impresso na genética e no estilo dos bichos não muda isso aqui não muda olha como é que é o ser humano o ser humano é diferente nós temos uma complexidade demográfica nós temos um modelo de governança nós temos um modelo de comunicação com o emitido beleza só que no momento que a gente vai aumentando e a gente não tem como matar as pessoas que nem os outros bichos e a gente vai aumentando a gente vai mexer no modelo de produção vai criar um outro modelo de inovação que vai forçar uma mudança no modelo de comunicação com o emitido que vai mudar o modelo de governança nós mudamos o modelo de governança nenhuma espécie faz a mudança que a gente faz faz sentido isso? estou achando que vocês estão começando a daqui a pouco a gente vai dar uma parante para a gente fazer a pergunta então o que é que acontece aqui? olha aqui mídias sociais estratégias de mídias sociais para lidar com a complexidade para lidar com a complexidade a gente falar para lidar com essa complexidade a gente lia e para lidar com essa complexidade a gente tem as mídias sociais essa foto do jornal essa foto do jornal é sensacional é porque o pessoal diz que o pessoal hoje é muito importante o pessoal diz que o pessoal hoje é muito importante o pessoal por causa do telefone em 1950 então a gente aqui está saindo de uma governança oral a gente passa por uma governança oral escrita e eletrônica e aqui a gente produz o digital para lidar com essa complexidade então o que eu quero marcar com vocês é a mudança que a gente está vivendo a introdução das mídias sociais é para lidar com essa complexidade deixa eu ver aqui o grupo aí tem o Líder Alfa eu quero passar o o filmezinho vocês vão ver aqui o filmezinho vocês vão ver aqui como é que vocês são formigas vocês vão ver aqui como é que vocês são formigas mas não precisam você quer tirar o som? eu quero tirar o som eu vou botar o caso eu não tenho declamo multimídio só agora nós vamos a entender para fechar seus segredos vamos lá no cantinho não, não na setinha ali para o lado para o lateral ali que você tirou clica na setinha para o lado que você tem acesso ao marinal de volume Isso. Pronto. Valeu. Bom, então olha só. Isso aqui é um laboratório. A gente vai conseguir ver como é que a gente está importando essa ideia das formigas para o nosso ambiente. Aí, esse cara aqui como estudioso, ele tem, basicamente, ele vai mostrar. Aqui a formiga está consumindo aqui o negócio e ele vai mostrar que as formigas trabalham com um modelo de comunicação diferente que a gente está importando. E aí ele vai mostrar como é que é esse modelo, porque é o seguinte. As formigas se entendem entre elas através de cheiros. Elas não conversam entre elas. Elas deixam cheiros. E pelo fato de deixar cheiros, ela facilita a comunicação de muitas formigas com outras formigas. Porque se cada formiga tivesse que conversar com a outra, você teria que criar uma lider alfa. Para poder evitar que tenha lider alfa, você deixando cheiro para tudo que é lugar, você vai horizontalizando a possibilidade delas poderem se entender na troca do cheiro. E aí, o que é que ele vai mostrar? Botou um incêndio lá, as formigas estão virando churrasco de formiga. Mas vai mostrar o seguinte. Quando sobe o cheiro embaixo, cai a conexão da internet. Aí virou uma bagunça. Quer ver como é que é a bagunça? Caiu a conexão. Aí, ó. Elas se perdem completamente. Elas precisam do cheiro funcionando embaixo para elas poderem se entender. Então, o que é interessante nessa história é o seguinte. Quando você tem uma hiperpopulação de formiga, quando você tem muita gente, você não pode ter o lider alfa que a gente tem. Você tem que montar um outro modelo, senão fica muito difícil de trabalhar. E aí, o que acontece? Aí elas conseguem recuperar o cheiro, se elas vão voltar para o formigueiro. Elas vão voltar para o formigueiro. E aqui, então, já tem o rastro. E ele vai mostrar no laboratório como é que é esse rastro. E eu vou mostrar para vocês como é que esse rastro tem a ver com mídias sociais. E é isso que vocês vão implantar como estratégia de mídias sociais. Vocês vão implantar esse novo modelo de comunicação. Que é o modelo de comunicação das formigas, que permite que a gente visca a complexidade. E ele vai mostrar agora o que ele está falando aí. Esse vídeo tem na internet, chama Poder das Formigas. The Antpower, Power of Airs, alguma coisa assim. Aí vai mostrar. A formiga vem aqui, consumir aqui um vídeo no YouTube. Então, está vendo o vídeo, beleza, papapá. Aí vocês vão ver o que ela faz que vocês fazem. Ela está consumindo o vídeo. Está gostando. Porta dos fundos, está indo. Aí ela vai voltar. O que ela vai fazer? Ela não vai ligar para outra fundiga e dizer que é legal. Olha o que ela vai fazer. Ela vai curtir. Olha o que ela está curtindo. Ela vai deixar o rastro. Quando ela deixa o rastro, o que ela está mostrando? Eu gostei desse vídeo. Eu não preciso falar para a Guiné. Se eu deixar o rastro, todo mundo vai saber que eu gostei desse vídeo. Obviamente, quando ela faz um comentário também. Tem uns comentários. Cheguei ali o comentário? Ali, tem um comentário no vídeo. Mas, basicamente, o que ela fez? Ela deixou... Pode acender. Aí vocês vão dizer... Porra, eu não vejo essa história das formigas. Está aqui, olha. Mercado livre. Você vai no mercado livre e você deixa o seu rastro. Quando você deixa o rastro no mercado livre, em que você diz... Total de negociações, concretizadas, canceladas, positivas, negativas, etc. Você está fazendo que nem a formiga. Você está deixando o rastro. E quando você está deixando o rastro... Olha só que interessante. Quando você está deixando esse rastro aqui, você não precisa de ninguém dizer que esse cara é honesto. Você não precisa de ninguém dizer. Você não precisa de um telefonista. Você não precisa de um gerente, de um sargento. Você está conseguindo fazer com que esse cara tenha um contato direto com você, com ela, com ele, sem precisar conversar com ninguém. Porque tem o rastro. Nós estamos simulando um formigueiro. É isso que nós estamos fazendo. E sabe por que a gente está simulando um formigueiro? A gente está simulando um formigueiro porque a gente está tentando resolver o problema de complexidade. E se a gente não fizer isso, nós não conseguimos resolver o problema de complexidade. Então, quando a gente está implantando um projeto do mercado livre, nós estamos implantando um formigueiro que resolve o problema de complexidade de maneira elegante. Então, quando vocês estão falando de estratégia de mídias sociais, se na verdade vocês estão falando de estratégia, solução de complexidade, usando a comunicação matemática que permite que os rastros sejam usados para benefício dos agentes que estão atuando. Estante virtual, formigueiro, ou rastro? Táxi-me, rastro? 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 Estrelha que você dá para o motorista? Rastro? O que esse cara tem no carro dele? Rastro. Todo esse arrastro. Essa apresentação já está na internet. Está sendo gravada também, depois vocês podem ouvir. Então, galera, isso tudo, isso aqui é o inglês. Rastro. Comigo. É rastro. Não precisa de... Isso aqui mata quem? Mata o líder alfa do helicóptero. Genilso Araújo, perdendo emprego. Genilso Araújo. Genilso Araújo não é tão competente como isso aqui. São formigas se comunicando. A orientação não é humanizada. Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que é a seguinte, quando você aumenta a complexidade, o que você tem que fazer para resolver o problema da complexidade? Você tem que matar o intermediário. Para você simplificar. Para você simplificar. Aí, o que você tem que fazer? Tira o assessorista, coloca o elevador inteligente. Mata o assessorista. Mata o trocador. Mata o caixa do banco. E a coisa que eu acho que é o exemplo principal do mundo que a gente está vivendo hoje, é o restaurante Aquilo. Mata o garçom. Você se serve. Você se serve. Obviamente que no início que o cara vai no restaurante Aquilo, ele vai lá, pega lá, bota o arroz embaixo, depois bota umas 4 ou 5 colheres de pierre, depois pega uns 5 ou 6 sushi e bota em cima, e um pedacinho de alface para dizer que ele está comendo salada. Depois ele vai aprendendo. Mas o problema é que ele vai resolver o problema de complexidade. Se o prefeito da cidade disser assim, eu quero acabar no centro da cidade com um restaurante Aquilo, ninguém vai mais almoçar na cidade. Porque o restaurante Aquilo, você chega, rapidinho você se serve, você vai embora. Por quê? Se tirou o liderado. O garçom atrasava o processo. E você tinha que demandar para o cozinheiro fazer para você. Agora ele não faz nada. Ele faz para todo mundo e cada um se serve. Então a gente está tirando os intermediários. A gente está resolvendo o problema da complexidade, botando tecnologia no lugar dos intermediários. É, mas isso demora muitos anos até ser conseguido implementar. Por exemplo, caixa de banco. O banco, dia 1º, dia 5, é lotado. Lotado, de dar a volta. É inacreditável, né? Da 9,50, Vila dos Balcones. De 1 a 10, é na porta. E aí, meu Deus, eu vou assumir. Então, assim. Até que pôr as pôr. São as pessoas mais leves que não eram as pessoas. As pessoas mais leves como você, não ficam na pancela. Ou as pessoas que... Ah, se todo mundo... Esse é o problema da inclusão social. É o problema da inclusão digital. Porque quanto mais... No caso, isso é... Começa o nome? Não, desculpa, começa o nome. André, vamos colocar essa situação. Olha só, André. André, olha só. Estamos falando de uma tendência mundial. A situação do Brasil... É, é uma tendência só já... A situação do Brasil é uma situação particular. Mas isso aqui, em outros países, que você tem todo mundo com computador, a situação... A situação é diferente. Diferente. Então, vamos pensar em termos... Vamos fingir que a gente está tendo aula na Suécia. Ah, não sei. Não, tudo bem. Nós estamos falando de macro tendência mundial. E aí, depois, a gente pode fazer uma particularidade no Brasil. Mas essa é uma macro tendência. A gente está trabalhando aqui com estratégia dedutiva, para a gente não se perder, para a gente ver o geral, o quadro geral. Aí, depois, tem a situação específica do Brasil, com as suas características específicas, que é um país com desigualdade social, que é um país que não tem inclusão digital completa. Então... Mas se você analisar hoje, eu acho que tem muita gente, muito mais gente, utilizando a internet, bem, e não vão. É a mesma coisa ingresso.com. Aqui a complexidade é tão grande, que até a parte presencial, a parte física, também está cheia. Claro, é complexo. É, mas o tempo de utilização... Como é que você vê? A gente está falando de tendência, eu estou falando de realidade, né? A Oi, fez aquele Oi pago, lá atrás, que não colou. Você pagava pelo celular. É o momento, agora começou de novo, né? É o momento. Agora recomeçou o processo de venda pelo celular. Então, olha só, problemas de complexidade, problemas de complexidade solucionados sem intermediário. No caso aqui, com o intermediário. Você vai lá e faz o risco de denúncia, o 1746. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que enquanto você tem complexidade, você tenta tirar o intermediário, que está atrapalhando. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pegando esses modelos que a gente está estudando, do Taxi Beach, da estrangeira virtual, esta é uma empresa tradicional. Isso aqui é o Senac. Está aqui os professores do Senac, está aqui os funcionários do Senac. Você vai consumir alguma coisa, você vai ver a estrutura do Senac, mas você não vai se relacionar com isso aqui. Você não vai avaliar isso aqui. Você liga para uma cooperativa de táxi, e a cooperativa de táxi define para você qual é o táxi que vem. Este é o modelo que a gente tem hoje. É o modelo antigo. É o modelo analógico. O modelo digital, 3.0, você inverte a arca. Você deixa o consumidor se relacionar direto com os funcionários. Você inverte a arca. Então, aqui você vê o táxi, aqui você vê o museu, aqui você vê todos os serviços que você vai fazer, o cara do vendedor do mercado livre, e você avalia esses caras. Esse é o modelo que a gente está caminhando. Porque aqui no fundo, o que a gente está fazendo? A gente está tirando esse intermediário aqui, do tronco, para colocar uma relação direta com o fornecedor. Isso aqui, para mim, é a tendência das empresas do futuro. A gente vai trabalhar mais ou menos no modelo do mercado livre. Você vai ter milhares de pessoas trabalhando em uma grande plataforma, sendo avaliadas pelo consumidor, e a pessoa sobe e desce conforme a avaliação que você tem. Ganha mais ou ganha menos. Bom, aí, como é que a gente faz essa mudança? Eu vou dizer só como é que eu tenho trabalhado com isso. Aí é uma questão que eu tenho trabalhado. Normalmente, os projetos que vêm nessa área, eles só vêm mudanças de tecnologia. Eles não percebem a exosfera, não percebem todas as camadas aqui, e os projetos vêm todos aqui. Aí o cara vai dizer, não, você fez um suguente de estratégia de mídias sociais, beleza, então bota o Twitter aí e fica apertando o botão. O cara vai mandar você fazer o trabalho aqui. Ele não vai fazer essa discussão. E aí, as minhas tentativas foram tentar implantar esse modelo aqui dentro da estrutura organizacional. Não funciona. Como é que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado da seguinte maneira. Isso aqui é o Christensen, que é o cara da inovação. Ele trabalha com a ideia de que você tem que na ruptura, você tem que criar novos modelos. Aquele livro, é o dinema da inovação. Mais ou menos isso, é só um resumo. Então, o que as empresas estão fazendo? Em termos de inovação, e a proposta que eu estou sugerindo, Bradesco, montando startups, Norial, criando um polo de pesquisa no Rio, Ambev, criando também um polo de pesquisa aqui no Rio, a Intel, com startup, e a Intel também fazendo centro de inovação. Então, o que eu estou fazendo? Eu, para implantar esse novo modelo em organizações tradicionais, esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo para a MPP, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós criamos um laboratório de inovação para fazer a migração. Esse laboratório de inovação, ele trabalha separado. Eu crio uma área separada para implantar um novo modelo. Esse aqui é um projeto que eu estou fazendo na Prefeitura do Rio. É um laboratório de inovação para a colaboração de massa na Prefeitura. Bom, é isso aqui, dois meus votados. Aqui é o meu blog, mipo.com.br. Vocês podem me chamar de mipo para fazer sucesso no Brasil. Só quatro letras, Lula, Pelé, Xuxa, mipo, 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 twitter.com.br Esse grupo. Essa é a beijinha nova. Hã? Essa é a beijinha nova. Essa é a beijinha nova. Então, vamos lá. Perguntas? Comentários? Comentários? Reclamações? Vamos lá. Para, fala você. Eu quero não viver de casa, Jogatumbo. Você tem coragem? É, Jogatumbo é natural. Você tem coragem? Então, é assim, eu te pedi isso tudo, eu te escutou. Eu queria pedir para vocês, eu vou abrir amanhã o nosso grupo, o Facebook, fica mais fácil. Todo mundo, todo mundo já tem, é um grupo secreto, e aí eu vou convidar vocês a postarem lá uma reflexão sobre isso que vocês ouviram hoje relacionando esse conteúdo que a gente acabou de se preparar, essa novidade que não é novidade, mesmo assim, que chegou com uma fala muito clara para nós, qual é a relação disso com as suas expectativas diante de muitos que encontram em elas como planejadores de mídias sociais. Que reflexão surgiu a partir disso, ou que dúvida, ou que questão, ou que conclusão vai se tirou, um parágrafo apenas, e aí eu vou contar o primeiro pouco do grupo secreto, para se vocês quiserem até dirigir a alguma dúvida, vai já, eu tentei de casa. Mas fora isso, vocês podem comentar alguma coisa, não, eu vou, eu vou, de uma maneira muito educada, chamar vocês para, como é seu nome? Mariana. Mariana. Vamos lá, Mariana, o que você achou, o que ficou mais importante para você, Mariana? Olá. Como que estava, Jair? Valeu. Ele matou a aula para assistir o seu palestre. Boa aí. Matou a aula de gastronomia. O que foi mais importante para você? Acho que essa reflexão mesmo, eu não tinha parado para pensar que a minha avó, por exemplo, tinha metade, eu vou mostrar metade, a minha avó com a minha avó. Eu acho que ninguém para de pensar nisso e com esse dia a dia que estão corridos também as coisas acabam piorando. Acho que é importante para refletir sobre isso e para ajudar a outra coisa na vida. Começou lá? Veriana. Veriana, fala. No meu caso, foi uma mudança, acho que foi uma honra. Eu nunca tinha parado para pensar no porquê de todas essas mudanças, do porquê chegamos aqui e de onde vem os problemas. A gente sempre pensa nisso, de onde vem os problemas, mas nunca analisa tudo o que precisa analisar. Analisa só a partir do momento em que surgiu. A gente não pensa no pré, durante, essa pandemia, durante, e o que pode. legal. Como é seu nome? Patrícia. Patrícia, fala. O que ficou de importante para você? Não, mas não tinha. Não, fala o que elas falaram não. Não copia não. Não vai retuitar não. Não, não vai retuitar não. Mas eu também nunca tinha parado para pensar por grande favor principal, o que é bom. essa reputância, a reputação de mente, a diversidade de combustível, foi com a reputação alta. Isso é de 1,3, e 20% só. Isso foi a reputação de nós. Essa ideia. Bruno, Bruno. Então, eu acho, a parte mais interessante que eu achei foi justamente essa última parte que você mostrou o desenho praticamente da árvore, justamente dessa relação do consumidor não ter uma relação direta com a força de trabalho. Eu acho que o desenho que eu veria teria entre a árvore e eu acho que teria, além de ter, por exemplo, tipo um piso ali, nivelando, fechando essa força de trabalho, seria tipo uma jardineira, que é um impossibilitador total que a gente vê justamente no consumidor não ter direto acesso à força de trabalho. E veria da outra forma ali quando você vira ela a árvore lateral, colocaria até usando esse exemplo meu que você falou dos aplicativos de táxi, aí colocaria, por exemplo, um aplicativo de táxi e colocaria o óbvio à imagem. Por quê? Porque aí eu queria uma outra árvore e pior ainda. Ficou assim, eu não preciso de um táxi. Eu pego um motorista particular que tem um carro geralmente muito melhor até que um táxi, muito mais confortável, tipo assim, que tá em três minutos na minha casa, de repente vou esperar dez minutos com um táxi. De repente os caras chegam lá na tua casa e já tá com um táxi pegando a cigarra e o cara vem fumando o tempo e o tempo que eu tô imaginando o tempo aberto achando que você não ia sentir. E o táxi tá ferendo a cinzeiro velho. Legal. Você vai chamando? Oi, Davi. Fala, Davi. Eu acho que a gente precisa analisar por que toda a história do momento da universidade da situação que acho que também tem que ter um pouco uma questão do que eu estou procurando, na verdade, a questão de o problema do ser humano em si com essa reflexão sobre o... Tipo assim, meio que um vazio. Então, tentar achar o porquê do cerne da questão porque ele reflete um pouco na angústia da pessoa. Aí, por isso, eu tenho que achar um caminho mais rápido a curto prazo pra poder ficar sempre nesse sentimento de conquista a curto prazo. Sempre acabou e já consegue o outro desde que a gente é uma coisa mais duradoura. Legal. Renato, você que está aí tuitando, você que já assistiu essa palestra algumas vezes, o que tem de novo aí? Você não falou do apartamento do Copacabana. Não, eu também. Se tu fala. Mas, assim, cada vez que a gente vê esse quadro, a gente vê esse quadro, essa maneira como você apresenta essas questões, se torna mais urgente, assim, parece se tornar mais urgente que realmente é necessária haver uma mudança na maneira como a sociedade está organizada, como a política está organizada, como as questões sociais, até mesmo, acho que até mesmo a desigualdade social, ela passa muito pra essa questão da maneira como o status quo foi estabelecido pra manter o controle até que alguma coisa mudasse e a gente entrasse de novo naquela consolidação. então, assim, pra mim que sou educador é muito triste perceber que a gente ainda vai ter que engolir a sala de aula no tempo porque ainda não houve aquele grande boom, né, necessário pra gente desintermediar algumas coisas, né, hoje na sala de aula não no ensino básico, no ensino médio, mas hoje, quando eu dou uma faculdade, um pós, um MBA, eu já peço pro meu aluno pra ele usar o celular em sala de aula porque eu já trabalho a minha matéria, o meu material de aula contando com o fato de que o aluno vai estar com o celular e de que eu posso utilizar essa ferramenta que tá com ele já pra obter informação pra ele perceber que ele não é só uma janela de lazer, mas também uma janela de informação pra colaborar com a aula, pra agregar a aula. Mas isso é uma coisa que ainda, infelizmente, ainda é exceção e ainda vai demorar um tempo até que novos paradigmas formem e isso comece a fazer parte do dia a dia e que o próprio aluno entenda que aquela ferramenta ali que tá com ele pode servir de algo construtivo coletivamente. Deixa eu te falar um pouco. Você falou de celular, eu vou participar então, eu vou falar agora aí eu vou falar agora. Você falou que os seus alunos usam o celular, né? Sim, em geral. É, mas de pós, eu tive a graduação e tal. Sim. Eu tô participando de um projeto social de uma loja do Campagal. Ah, aqui, né? Campagal. Que é uma escola. E aí, é uma imorração. Porque não tem nada de novo, mas assim, aquele game parou pra pensar. Ao invés de a gente fazer ali trabalho, ter que pesquisar, fazer manual, outro computador e tal, foi criado um game, tipo perguntados, sabe? Então, foi desenvolvido um game que não é o meu que se envolvam na timoninha. E aí, os alunos, na aula, isso pra ensino fundamental, daí é ensino médio. Ensino fundamental. Na aula, eles têm que responder aquelas perguntas. Por enquanto, são só perguntas de matemática e português, mas vai ampliar. História. Mas vai ampliar pra todas as matérias. Isso vai na média. e isso está sendo implementado numa escola pública e ao mesmo tempo numa escola à parte. De graça, de graça. A gente está no amor pra ver como é que vai rolar esse negócio. E esse valor, na hora, eu lembrei, né? Porque eu falei, cara, é só as pessoas também começarem a querer, né? Porque... É que o professor, na verdade, eu vou falar a seguinte, eu vejo muito isso com meus colegas de trabalho, com alguns colegas. O professor tem muito medo da competição que o dispositivo digital traz pra sala de aula. É, mas ele tem que se sentir ameaçado. É, mas não é. O que está errado, não é isso. É aliado. Mas tem muito professor ainda que infelizmente por não ter domínio da ferramenta, ele não enxerga naquilo um parceiro de trabalho, mas enxerga uma competição pela atenção do aluno, né? E é o que eu digo, gente, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui, né? Paga pra estudar. Todo isso é um adulto, né? Então, assim, você vai pagar, sei lá, 300, 400, 500, 800, mil reais pra programação, você vem ficar no Facebook, na sala de aula, ou você tem muita grana, você é muito trouxa. Ou não tem que fazer. Ou não tem que fazer. O papai tá pagando, aí você vem pra sala de aula e fica no Facebook. E quanto você pode fazer qualquer coisa do dia. Agora é muito legal ver quando essa mesma, esse mesmo serve, esse mesmo fóreo, ele vai pra uma educação mais de base. porque, assim, pra ensinar essa mulherada, que essa tecnologia, ela é aliada, né, a da educação e não apenas pra vir recreativo. E o que é legal é que, assim, tá lá, eu comentamos, há um tempo atrás, apesar de que uma criada você tem um smartphone, uma criada, uma criada, uma criada, uma criada, tudo bem, então, criadinha, realmente, são poucos de tempo. Mas uma criada, tudo isso aí, já é de dez, ou dez anos pra cinza. É a aperação já. Sim, sim, sim. É a guia nacional. A gente chegou lá nessa ontem, que é uma missa escola, né, falando que ia rolar esse projeto, então, eles amaram. Não, como a gente falou aqui, uma parte do trabalho, o seu, o aplicativo, o joguinho, o game, não sei o que, inspiraram. Mas, assim, cara, sério, que a gente vai ter que fazer trabalho, de colar, sei lá, o que, que, né, a metodologia, a arcaica da nossa, sério, com o aplicativo, não, da PC. E aí, a gente fala, ah, não, aí tem wrong, aí, tipo, que primeiro, aí tem todo o jogo, aí primeiro, ganhou o prédio, a gente não sabe, mas tem que ver, né, porque é, é, desenvolvendo a negra, do piloto. Não, é, porque é, trouxe o bolso, para ela, a gente está apentando. Você é lá no CF, não, é, é, o que é, o que é? Jorge, você não é do, não, você não é do The Plot? Você está aberto desse projeto? Não, você falou, aí, você fala perto de todos. Isso aí, tipo, aí, de algum lugar, depois você vai falar no, é, ou foi? Não, eu estou fazendo esse projeto final da conversão. Ah, é? Jorge, fala aí. Pô, é, o que me chamou mais a atenção, assim, eu já tinha visto essa palestra antes, né, mas eu não, não tinha, é, visto ainda essa visão que você fez, do inutivo e do dedutivo. E assim, eu tenho uma experiência muito longa de mercado, e é, assim, uma pressão muito grande, de cima do, é, inutivo. É o que a minha experiência, assim, em agência, sempre foi, é, colocada, você tem que fazer a pesquisa no mercado, tradicional, saber o que está acontecendo, os cenários e tal. E realmente é difícil você conseguir, a partir desse tipo de análise, pensar no futuro, mais à frente. Exatamente como você falou, mas eu nunca tinha visto, dessa maneira, colocada, né? É, e aí, e ocorreu, enquanto você está trocando nessa, dessa, desse momento populacional, que houve uma pesquisa, eu trabalhei com grandes varejos, do, do Marcos, do Guanabara, e do Hortifrut, que são varejos diferentes, assim, de público diferente, né? e, e que sofrem, essa questão, totalmente, de ser populacional, no dia a dia, sobretudo, quando tem os aniversários, que, logo, a gente vai um pandemônio, todo mundo, é, mas mesmo, o Hortifrut, não tem esse tipo de, de campanha, mas, é, tem, Natal, é, é o presente que você tem, um número maior, né? Pítulos, de frequência. E, e aí, numa pesquisa, é, um grupo de consumidores, do Hortifrut, um dos pontos que, foi instalado, e era o perfil de pessoas de classe A, que eles estavam querendo pensar, começar um projeto de inovação, que acabou depois não rolando, que mudou de diretoria, mas eles tinham, tem uma mente aberta para isso. E aí, essas pessoas falaram, o que você falou, é, do intermediário, para dizer, gente, olha, isso é um burro, você entrar, no supermercado, você pega o produto, coloca no seu carrinho, aí você vai para a caixa, tira o produto, põe na esteira, aí você sai da esteira, põe no carrinho, aí vai para o seu carro, põe no carro, aí depois vai para a sua casa, tira o carro, entendeu? Ninguém consegue meter um negócio que facilite isso. E é esse tipo de... Eu trabalho no Walmart, nos Estados Unidos, eu não tenho caixa, eu sou pai, eu sou um problema, eu tenho um problema, eu tenho uma porta lá na sacola, já o negócio já é feito, já para você ir girando, só essa palma aberta, depois você pega o produto. O Conde Açúcar, o Conde Açúcar, vem fazendo esse trabalho em São Paulo, também, você não precisa nem passar para o carro, você já vê como é recorde, você já lê ali, você já vai para a sua conta, e você já paga, mas assim, a gente está muito distante ainda dentro da nossa realidade, do Brasil, para isso. Mas eu vejo assim, que exatamente pensando aí para frente, é óbvio, no momento você vai ser substituído, você vai mudar, e não vai ser pela forma indutiva que você vai chegar a essa resposta. isso que o Jânio falou é importante, porque você vê o seguinte, quando você tem um processo indutivo, você percebe que o problema é lidar com a complexidade, você está focado nisso o tempo todo. Na hora que o cara vem com o negócio, você fala, mas eu estou melhorando a lidar com a complexidade, ou eu estou enrolando? E aí você consegue poder ter uma visão e dizer assim, acho que o caminho é melhor, você foca aonde que é a latência, porque a complexidade gera uma latência das pessoas em resolver o problema de uma maneira mais simples, e começa a questionar a burocracia que tem para resolver, aí começa a criar uma latência que é isso, pô, preciso tirar esse intermediário, como é que eu tiro o intermediário? Aí vem o maluco e tira, você vai ver que todos os aplicativos, todos os processos de mudança estão acontecendo é, tira o intermediário, bota o aplicativo, bota uma plataforma, deixa o pessoal avaliar, melhorar a qualidade sem intermediário. Então, mais ou menos, essa é a macro tendência. Fala. Daniel. Vamos lá, que é que passou tanto tempo, mas, você me fez filosofar, ou seja, você vê agora, até o momento dos ciclos, não, é, e, eu queria dar uma contribuição aqui para você e até para a turma, outro dia está com o senhor de 80 anos de idade, e não parece 80, com a cabeça, com o retorno, aí ele está todo feliz, porque está tendo aulas particulares, né, de como mexer com o computador, né, porque o outro dia ficou super feliz, porque mandou um e-mail, e aí ele tem umas teorias loucas, né, e aí eu achei interessante que tem até um pouco tantas comunidades, também malucas, né, para lá e para cá, esse senhor, olhando aquela coisa, samba, isso é coisa dos etés, né, então, o que eu quero deixar claro aqui, antes do que você falou, que você deu uma nova roupagem para eu ver, né, algo que até é antigo, né, basicamente a gente romper paradigmas, né, você falou em teoria, mas, quando você tem a tua tese, correr se eu tiver errado, né, você motivou a galera aqui, jovem, vamos romper paradigmas, a gente tem uma forma, já, estamos todos meio aprisionados, uma forma de enxergar, e vamos romper paradigmas, então, acho que tem que deixar claro aqui, que você tem a tua tese, ele deve ter a dele, cada uma a sua, e quem for mais brilhante aqui, na construção da tua, da sua tese conseguir enxergar melhor, e até ser empreendedor, esse até pode até se dar muito bem, ganhar dinheiro, conquistar mercados, né, de repente, em 4, 5 anos, vender uma empresa por meio bilhão de reais, né, você vê o filho do Lula, que atividade é descontosa, então, é, a aventura aí a fora, fica brincadeira, fora do, o filho do Lula, mas, para os jovens aqui, eu quero, é isso, né, eu estou meio fora daqui do grupo, né, mas, convidado que ela amara, mas, eu enxerguei isso aqui, e uma contribuição aqui, para todos vocês, que você falou da Grécia, né, e que poucos sabem o seguinte, tá, você teve uma certa ordem, essa coisa, tá, do que o mundo é hoje, tá, você teve Sócrates, Sócrates, nada, escutei, Sócrates, o diabo, teve um discípulo, foi, Platão, Platão escreve, aí teve, Sócrates, o diabo, o discípulo, em sequência, isso em torno de 13, 400 a 300 anos, antes que fez, aí depois veio Aristóteles, tá, e Aristóteles, e agora, página, que todo mundo que eu falo isso, fica se enfocada, e até agora, vocês estão, mal que bem, vocês ouviram, já falar desses três nomes, né, só que tem um detalhe, esse no Alexandre o Grande, foi, Aristóteles, o professor de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, tá, foi Aristóteles, vocês notem a sequência, de que o processo de difusão, ou de comunicação, como é que ele vai, naquela época era lento, vale a lente, então, agora vai numa velocidade espontosa, que eu não sei aonde a gente vai chegar, é, mas é muito rápido, é muito rápido, agora alguém colocou logo no início, e até riu um pouco aqui, tá dentro, mas não veio, então agora é, não é? Siqueira? É. Renato? Não, ele? Não, Maurício. Maurício, que na década de, nos anos 80, você acreditava que a gente não andaria de ficar, você estava muito enganado, na década de 70, eu já achava isso, aí, olha, tem certas coisas também, e outras vão para trás, né, o Levitt, que você já, até, não tem ouvido falar, muito nele, né, no final da década de 60, início de 70, tá, falou, o pessoal louco, creme vai existir mais, falava com toda a autoridade do mundo, né, e os três estão voltando, essas ondas, mas aqueles ciclos, teve uma aluna brilhante aqui, né, que contestou a teoria, ela foi educada, o professor, isso aqui é a sua teoria, eu não estou concordando com a teoria de ciclos, tá, e para terminar aqui, eu também estou igual a você, não concordo com a teoria de ciclos, que nada garante, que isso é assim, pode ser assado, né, mas é isso que você quer da gente, eu não quero, eu acho bacana que sim, eu tinha algumas teorias, malucas também, eu acho que a gente, você estava dando nome a algumas teorias, que eu já imaginava, eu acho que isso foi bacana, eu acho que um ponto interessante, eu complemento muito o que eu estou dizendo, é que assim, enquanto existiam as amiguinhas, quem for o estrategista, ele está percebido, se a gente conseguir, pensar em soluções para as amiguinhas, as amiguinhas elas sempre continuam existindo, essa massa que anda igualzinha, repete um monte de padrões, ela vai subsidiar as nossas criações, enquanto a gente pensar de maneira estratégica, de forma criativa, de ser da caixa, conseguir analisar, não só uma fotografia, mas um filme, analisar o cenário completo, porque a gente tem mania, de analisar o problema com uma fatia, a gente pega o problema desse tamanho, a gente tira uma fatia, e acho que já tem a solução, você deu uma aula aqui, muito interessante, a gente tem que analisar o problema, onde ele começou, onde está a origem dele, e para onde ele vai, e a gente criar esse cenário, se for assim, agora somos 15 privilegiados, 15 privilegiados, a gente pode ganhar muito metade, enquanto não ganha as femininas, então eu vejo uma grande oportunidade disso, e eu vejo uma grande oportunidade, para quem pensou, de maneira estratégica, para a partir de agora, quais são os formigas? São os homens, é sempre serial, aí eu pergunto, tem formiga rainha, não tem? Não, mostra o autor, a formiga rainha tem, mas ela não manda, é, as formigas trabalham, em prol dela, mas ela não manda as formigas trabalharem, é, ela é uma servidora das formigas, mas ela não manda as formigas, não, a característica da formiga rainha, é o seguinte, ela não, elas tem todo um clima em cima dela, que elas giram em torno dela, mas o que é, a característica que é interessante, é o seguinte, ela é diferente, de uma liderança tipo a hiena, que define o que elas tem que fazer, a formiga, ela diz o seguinte, ela não diz assim, aonde vocês vão pegar a comida, aonde vocês vão fazer, se vire, e elas vão se auto-organizando, para fazer as coisas, é um pouco isso, que a gente está tentando construir, é um modelo com menos lideranças, que a gente está falando assim, do caixa do banco, estamos falando do assessorista, mas a gente está falando, de tirar o gerente, a gente está começando a entrar, tira o político, tira o professor, tira o, 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 o gerente, de banco, e aí você vai, como é que você vai administrar um troço desse, aí você vai olhar para o mercado livre, que aí você vai ver o seguinte, como é que você pode tirar o carro, você deixa que a auto-regulação, funcione, a partir do mérito, e a partir das reputações, da relação, o mercado, é um, é um, é um, é um aprofundamento, do conceito de mercado, que hoje o mercado, regula o valor e os preços, agora nós vamos regular, a reputação das pessoas, é um, é um, é um, é uma coisa mais profunda em termos de mercado, é um mercado livre, é um mercado livre, é um mercado livre, é um mercado livre que você, isso resolve um problema gigantesco, porque, por exemplo, qual é hoje o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de medicina, que está contribuindo mais para a sociedade? é um mercado livre, mas se você colocar, todas as teses, e as pessoas puderem dar estrela, e puderem regular, e tal, e você montar um algoritmo interessante, você vai conseguir ver qual é o professor que está, de alguma forma, contribuindo lá, você sabe o professor que foi publicado, você sabe o professor que foi mais citado, pela academia, mas qual foi o mais usado pelos médicos, que estão nos hospitais, resolvendo o problema das pessoas, isso você não sabe, não é, desculpa, o rastro também é controle? não sei se é controle, não é, o rastro é controle, não deixa de ser, o controle do meio, a um indivíduo, o quanto você se pega em tudo, porque eu quero, que siga o meu rastro, eu quero que ele me ofereça, que eu tenho criado, que eu estou diretor de rainha, entendeu? essa é a sua condição, mas sinceramente, também é alguma forma de controle, rastro, ou não? pode ser controle, não necessariamente, que o controle, você tem, o rastro, o rastro, o rastro ele é, o indicativo que você pode usar ele, de várias maneiras, mas se o professor faz, o controle não está no rastro, o rastro possibilita, você tem escolha, você pode ter o controle ou não? fala, não, pode ser o criatador, na verdade, quando você está na transparência, você tem o próprio criatador, da própria sociedade, então, você deixar o rastro, você está se expondo, e ao se expor, muitas vezes, você se autocontrola, por essa disposição, quem ficou de mais importante para você? mais dúvidas, então, tá bom, fez efeito, na verdade, eu já tinha visto, essa apresentação, essa analogia, para as famílias, lá no desenário, que eu digo, eu adorei a ideia, da questão do estrategista, ser o significador da complexidade, você vai quebrar, vai quebrar de intermediários, as dúvidas que eu fico, é como temizado, assim, temos de como utilizar, tradibilizar, todo esse conceito, toda essa discussão filosófica, que a gente está tendo, no dia a dia do trabalho, então, é isso como é que eu tomo, enfim, toda essa, essa própria expectativa, em realmente, no meu negócio, em produtos, serviços, e, obviamente, como a gente sabe, no meu negócio, ele entra no momento correto, é nem antecipar a onda, ele vem depois da onda, para mim, eu acho que o problema do tempo, aí, é muito complexo, e aí, por isso que eu acho que é uma dúvida, esperar um pouco mais do curso, para ver se vai me dar mais subsídios, aí, nessa construção, desses cenários. Quando eu gosto de falar de estratégia, eu vejo muito mais, subindo, por exemplo, quando eu penso, de nossa casa, de cenário cenário, eu vejo muito mais, quando ele fala assim, já está 10, 20, eu vejo muito mais vetoria, e menos, menos, não é eu, sabe? Não, com certeza, mas, de tempo em tempo, você tem que aterrissar, entendeu? Você tem que usar o avião, e, até para você ir construir os blocos, para você restar sua casa. Com indedutivo, assim, com o mesmo tempo, você tem que criar o avião, para poder, não, olha só, a estratégia, a estratégia, você faz, você constrói um modelo, para você ter a estratégia, a partir do momento, que você cria as macro tendências, a segunda, a segunda coisa, você vai criar as metodologias, para, a partir dessa macro tendência, você atuar na realidade. Então, por exemplo, hoje, quando as pessoas me perguntam, como é que você aterriza, eu digo, cria um laboratório de inovação, cria um laboratório de inovação, fora da organização, isolado, isolado. Por que isolado? Porque, quando você cria, a experiência que eu tenho, quando você cria, o laboratório, quando você cria projetos desse tipo, dentro da própria organização, a força conservadora da organização, puxa, o modelo anterior. É como se você falasse assim, olha, toma as formigas, deixa as formigas aí, com os tamanduais, daqui a pouco eu volto, para ver o que deu. Aí você chega lá, não tem mais nenhuma formiga, porque os tamanduais, comem as formigas todas. Então, o que eu acho que tem que fazer? Tem que isolar essa área, porque o que acontece? São duas governanças diferentes. Nós estamos vivendo hoje, a passagem de duas governanças da espécie diferentes. Uma governança, é uma que simula as formigas. A outra governança, é uma governança que simula as manadas. São duas maneiras de resolver problemas, diferentes que hoje estão convivendo na mesma época. Mas são dois modelos de solução de problemas diferentes. A cooperativa é uma coisa, e o aplicativo de táxi é uma outra coisa, que a única coisa que tem em comum é táxi. Mas é outro negócio. Então, se você pensasse em pegar aquele aplicativo e botasse dentro da cooperativa, simplesmente os motoristas, eu dizia, pô, o que eu vou mudar? E aí ele ia. Então, a minha experiência é dizer isso. Você tem que criar o laboratório de inovação, praticar essa nova governança fora, e aí com essa nova governança, e criando soluções de problemas novos. Foi a solução que eu encontrei. variando de setor pra setor. Isso não impede de você fazer como a Gol tá fazendo, que apesar da Gol tá toda uma estrutura normal, quando você sai do avião, você recebe um SMS, e eles perguntam, o que que você achou da tripulação? De 0 a 10. Aí você diz, o variável da tripulação varia conforme a nota que a tripulação recebeu. Então, você tá implantando o modelo das formigas dentro de um pedaço da Gol. Então, ali você tá fazendo alguma coisa bem experimental. Então, você automaticamente já tá avaliando a tripulação, e o gerente deixou de ser o cara que dá nota. Quem dá nota hoje é o usuário. Você falou das cooperativas. Se o cara da cooperativa tivesse essa sacação, ele ia pra fora montando emprego. E fazer o aplicativo lá. E ele não se tivesse na cooperativa e diria, gente, não é ideia de caralho. Mas é aquela história, mas o que acontece? A gente não sabe o que acontece, isso é o que ele falou, o negócio da contaminação, né? O que acontece hoje na maioria das empresas? Isso tem, principalmente empresas grandes, porque as empresas pequenas, porque as empresas pequenas estão dando banda, martelo, que os lábem, tapa na cara das grandes empresas. Porque a empresa pequena, eles querem quebrar muitas vezes, muito rápido, porque quanto mais eles quebram, mais eles aprendem que não dá certo. Quando você aprende muito que não dá certo, você começa a acertar o que não dá certo. E o momento você acerta, e fala, porra, deu errado, deu certo. não tem muito que perder aí você pega um cara que tem uma cooperativa onde o cara investiu em uma licença da Anatel pra ter uma antena gigante que dá câncer você encostar, você pega câncer em todo o nosso corpo você tem uma curta infraestrutura com cem quantos mil cem quantos mil veículos aí você vai falar assim eu acho que isso aqui não vai dar certo antes que isso aqui quebre eu vou vender tudo não, você vai, o que você vai fazer? você vai se agarrar, não é que você tem que canibalizar o modelo você vai exaurir daquele modelo o máximo que você quiser você não vai sair dali pra montar um outro negócio que vai concorrer com o teu você vai usar aquele modelo ali até acabar e o último que sair e o último que sair apaga o eixo eu vi isso acontecendo de verdade eu já vi isso nas quatro meses olha só, Renato, se você pegar ali aquele exemplo que eu mostrei aquele exemplo que eu mostrei aquele exemplo que eu mostrei das empresas indo pra colos tecnológicos pra fazer inovação eu vou procurar essa linha você vê que existe uma tendência forte a própria Intel que faz inovação você vê a Ambev que não tem teoricamente nada a ver com tecnologia de ponta as pessoas estão percebendo que por mais que elas... o próprio Bradesco por mais que elas tenham capacidade de inovar fazer fora é mais fácil é mais fácil porque fica com liberdade pra você poder ousar mais então você ganha a vontade da marca mas você ganha a vontade de ser pequeno então... e não desestabiliza e não desestabiliza o modelo e não desestabiliza o modelo e não desestabiliza o modelo de falar na sala de aula ela tá passando pela aprendizagem ela sabe ler sabe escrever mas ela não fala é como se fosse uma autista ela tá fazendo tratamento e é psicóloga conversou com a educadora porque a educadora tava naquele modelo de exigir que ela falasse que era pior que ela se fechava mais e hoje em dia ela faz prova em casa filma ela lê filma e manda pra professora ela falando a professora não vê pessoalmente mas faz a prova virtual então é uma tecnologia uma coisa que antigamente pensava uma coisa que você ia isolar o aluno e hoje em dia ela tá na sala ela tá ali mas ela faz a prova em casa legal Flau? Eu comprei as coisas intermediadas pra mim é muito importante assim desde que essa eliminação ajuda no desenvolvimento do dia a dia eu acho que todo mundo quer uma praticidade no seu dia a dia assim eu quero praticidade eu não quero perder tempo porque eu caixo que você tá com problema tá me amando eu caixo que você tá me amando ou eu pago as falas como eu estou o meu aplicativo eu lembro de código de barra eu vou dar o tátio esse publicitário que você não poderia mas uma coisa que me chamou muita atenção é essa coisa que de repente você já repetiu mas foi essa questão do livro impresso desse estudo filosófico esse um pouco com isso e hoje essa polifonia de conteúdo que a gente vive tá todo mundo empoderado e aí daí se cria verdades mentiras isso vai criar se é uma coisa de ligação de uma empresa no mercado mas essa polifonia essa criação de conteúdo que a gente tá vivendo hoje isso é uma coisa que a gente chega muito de saber perceber como isso vai mudar a nossa sociedade e a nossa forma de lidar na medida que antes da gente se comunicar no nosso mito no nosso mito sempre dizer ele com a minha família de repente no meu bairro de repente quando eu ia visitar uma tia no interior numa outra cidade e aí se dava troca de promoção ou mais antigamente que as bibliotecas eram fechadas só os pensadores a população não tinha acesso e hoje você tem um acesso democrático à informação e você se torna gerador de conteúdo então isso é uma coisa que me instiga muito perceber essas mídias sociais como um espaço democrático em várias percepções e o que eu sinto se não mudar em qualquer como pode ser daquela época e eu acho que eu já vi essa batida não eu também eu também sinto falta da metáfora do apartamento ela muito me impressiona a fala ela é porque ela explica tudo então acho que faz sentido a gente pode falar faz todo sentido e e eu acho que eu já vi essa palestra sou encantada por ela porque realmente faz todo sentido essa questão de trabalhar a facilitação do processo diante dessa quantidade de pessoas e assim eu fico feliz que se convalida um pouco meu método de trabalhar eu tenho um exemplo agora que eu fiquei chocada que há dois meses eu tive que ver uma série de saúde na família e eu estava preparando essa pós e e a pós as mídias sociais eu trabalhando essa pós as pessoas falando de whatsapp e eu ainda não entendia muito bem como é que o whatsapp ia facilitar a minha vida e promover alguma questão de produtividade e aí eu tinha muito grave câncer terminal atendida por quatro médicos e cada um da sua especialidade e a família querendo acompanhar e de repente eu vi disse que o médico ia lá visitar da fundidilógica e falava para fazer uma coisa e o outro médico ia lá da fundidilógica e falava para o meu tratador e disse peraí vamos resolver essa coisa todo mundo no whatsapp e eu fiquei impressionada com o poder desse resolvedor de complexidade a complexidade gera uma pessoa doente três pessoas da família preocupadas em cuidar e sem informação sobre medicina ninguém falou na tecnologia médica e cinco médicos batendo cabeça no mundo cada um pensando em uma coisa eu botei todo mundo no whatsapp foi sensacional então assim eu queria que eu não tenho imaginar que você resolvia minha vida no sentido de gerenciar uma equipe multidisciplinar algumas com questões relacionadas a emoção e outras relacionadas a técnica médica então eu ia no hospital tirava a foto dela aparecia um roxinho no braço aqui não sei o que tirava mandava pros médicos e aí eles iam postando os pareceres e muito interessante eu conseguia amarrar o grupo e de uma forma que não tinha divergência então eles iam ali somando as informações corroborando vocês podem entender os 10% mas a coisa acontecia alguns divergindo não mas é melhor isso mas a coisa se resolveu e eu fiquei impressionada com o poder desse aplicativo que a gente pensa não o WhatsApp é bora conversar aqui bora botar um recado e tal e de repente eu me vi utilizando o aplicativo desse como uma coisa super séria e que funcionou bem eu gerenciei mas é exatamente por isso oi? alguém gerenciou a conversa? eu gerenciava com o meu agora porque bem bom quando o você não conhece a hora senão tem que fazer essa pergunta é é eu falava assim ah porque você quem disse isso minha irmã é médico né falou Marcela não tem isso é alguma pessoa só da família para pegar a informação essa pessoa dissemina porque senão dá merda de comparação que dava não eu gerenciei a informação tinha três membros da família mas na verdade todos eles tem percepção de gestão da informação então ninguém entrava para fazer ah estou rezando não essa parte emocional ficava de lado mas é tem gerenciado tem tinha horas bom deixa eu fechar então eu achei que rolou assim a história do não teve a história do apartamento do apartamento é a história que eu vou fazer isso para poder passar dentro de sete bilhões aí é um cara está no apartamento no kitnet aí tem sozinho sexta-feira aí chegam seis parentes e aí o cara chega os parentes chegam aí eu pergunto para as pessoas quais são os problemas que vão acontecer nesse apartamento no fim de semana ela é assim você é o dono do apartamento você é o dono do apartamento e aí seus parentes chegam aqui no interior é aí você chega lá seis parentes seis parentes então o que vai acontecer nesse apartamento aí as pessoas falam da água da luz do problema de comida do barulho não sei o que e é um kitnet e é um kitnet aí no final você vê que tinha uma pessoa chegou seis são sete aí você vai contar aquilo tudo aí você pega aqueles dados todos e aqueles dados todos aparecem as crises que a gente tem hoje que tem a ver com essa população e aí mostra um pouco os exercícios eu podia ter começado mas eu fui falando agora da estratégia e ele não fiz agora o que que eu é não que eu vi o nome de estratégia aí essa coisa é meio mas o que eu queria falar é o seguinte das questões que vocês colocaram questão que você colocou tem um autor que eu gosto muito que chama Clay C-L-A-Y Shurk S-H-I-R-K-Y Clay Shurk vocês podem entrar no YouTube tem várias palestras tem alguns livros dele que são livros bons também ele diz uma coisa que eu gosto ele não é muito de teoria mas ele é um cara que articula bem as coisas então ele diz uma coisa que o problema hoje não é excesso de informação é que a gente não desenvolveu filtros e uma das coisas que eu acho que a gente está vivendo é nós fomos educados para viver num mundo já filtrado já filtrado com escassez de informação para você viver num mundo de excesso de informação a formação que você tem que ter é esta que a gente viu aqui é a estratégia dedutiva sabe por quê? que você monta a caixa do quebra-cabeça depois você vai ver as peças você não pode começar a ver as peças senão você não consegue encaixar você tem que desenvolver uma teoria e questionar essa teoria que seja conversar sobre essa teoria para você poder encaixar as peças então na verdade você vai começar a discutir as melhores teorias para você quem tiver as melhores teorias vai encaixar melhor as peças o que a gente fez aqui foi um exercício de montar uma tampa de quebra-cabeça para dizer o seguinte como é que eu encaixo a discussão da escola dessa maneira qual é o futuro da academia qual é o futuro das cooperativas de Itália que você vai tentar ver quais são as forças principais e a nossa cabeça e eu digo isso por experiência dos meus alunos e digo isso pelas minhas dificuldades que a gente tem um lado na cabeça da gente que eu não sei o nome disso que é o músculo que tem dentro do cérebro que é o músculo que é o músculo que é capaz de pensar e esse músculo tem que ser desenvolvido para ele ser desenvolvido tem uma coisa muito estranha que é primeiro você tem que escrever você tem que registrar a sua percepção a gente não registra a nossa percepção ela passa batida a gente acha que a gente não tem percepção e quando você escreve você vai percebendo a sua percepção e a evolução da sua percepção só uma coisa para desenvolver esse músculo e a outra coisa é praticar a percepção que você teve aí o que adianta você vai pegar uma teoria como essa você vai para uma empresa a empresa não te dá espaço tudo isso que eu falei aqui acontece muito com meus alunos vai para o saco eu estive agora dando aula a menina falou para mim depois eu não consigo guardar as coisas na minha cabeça o que ela não consegue guardar primeiro ela não escreve ela não vê a percepção dela e quando ela não vê a percepção dela ou quando ela vê a percepção ela não pratica a nova percepção a gente está vivendo trabalhos muito pouco significativos o Brasil principalmente quando esses jovens todos vão fazer concurso é uma venda de talentos para um setor que não é produtivo é um setor de serviços dos Estados Unidos e dos Estados Unidos as melhores pessoas as melhores cabeças vão fazendo negócio para gerar dinheiro novo aqui a gente vai voltar para o Estado e o que vai acontecer? quem vai para o governo não gera dinheiro novo o governo não gera dinheiro novo quem gera dinheiro novo é quem vende coisas novas para trazer dinheiro novo o problema do Brasil é trazer dinheiro novo para a gente enriquecer para poder dividir agora se você não enriquece você não tem o que dividir você começa a dividir o que não tem pô só observação rápida eu estava lendo um artigo hoje que saiu na época negócio se vai me ligando de um autor da FGV que inclusive ele fala o seguinte que não apenas isso o concurso público ele priva o país de novas riquezas como ele também é um mecanismo extremamente desagregador do ponto de vista justiça social por quê? quem é que passa no concurso? é o concurso profissional o cara que pode estudar oito horas por dia o cara que é de família pobre que mora em uma comunidade que termina o segundo grau e tem que trabalhar ele vai poder estudar oito horas por dia? não vai e o pai e a mãe não vai bancar então esse cara ele sempre vai sair para ficar dentro de uma seleção para o cargo público só que aquele cara que é o cargo público foi o cara que supostamente teve acesso às melhores condições educacionais aos melhores cursos aos melhores colégios a melhor educação aí esse cara passa no concurso público e é enterrado pelo sistema e esse cara que de repente teve uma educação mais carente que não teve acesso às mesmas oportunidades esse cara vai ter que gerar riqueza só que ele não está preparado para gerar riqueza com a mesma capacidade que o cara que teve os melhores colégios que teve a melhor educação então isso gera um problema que ele é cíclico e cada vez piora porque cada vez mais as pessoas boas que poderiam ir no mercado gerando riqueza falando para o serviço público e deixando o país consumindo o dinheiro que tem e não gerando dinheiro novo como você falou então o que eu percebo é o seguinte a gente é a primeira geração a gente é a primeira geração que está vivendo essa ruptura da introdução da governança digital da introdução da comunicação matemática da possibilidade de nós conseguirmos lidar com essa complexidade com mais diversidade nós estamos quebrando o modelo tradicional das organizações as organizações hoje elas se empoderaram com esta mídia concentrada e aí a gente começou a viver o rabo balançando o cachorro a empresa dizendo que é lucro pelo lucro não tem nada quando é lucro mas o lucro pelo lucro é a intoxicação do lucro porque você faz qualquer negócio pelo lucro você não serve a sociedade inclusive destruir a sociedade o objetivo não é servir a sociedade e ganhar dinheiro o serviço é ganhar dinheiro e detire a sociedade isso não pode você não pode ter uma academia que estuda para conhecer a academia conhece para resolver problemas então a sociedade ela está sem poder quem está balançando o cachorro é o rabo então nós estamos numa luta política de tudo essas pessoas que foram para as ruas em 2013 o recado foi esse eu não quero mais que o cachorro seja balançado pelo rabo eu quero ser o cachorro que é o cachorro esse é o recado então a gente tem uma luta social, política e econômica de implantar esta governança só que as pessoas não acordaram que a principal luta política do centro que a gente vai ter é a implantação dessa nova governança que é uma possibilidade de trazer mais diversidade que não vai conseguir resolver o problema eu digo para vocês o capitalismo ele é o subassumo na minha opinião para lidar com essa complexidade só que o capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo fortemente concentrado o que a gente vai construir é um pós-capitalismo que é o que aconteceu no passado é um pós-capitalismo que vai mais ou menos naquele modelo da árvore ali que eu chamo de cooperativismo depois tem a discussão porque eu não chamo de capitalismo eu chamo de empresismo mas ele é um modelo que a gente vai construir que vai permitir um trabalho mais significativo então implantar a governança digital significa uma mudança radical na sociedade e a saída é tecnológica só vai implantar isso eu estou fazendo um projeto na prefeitura em que a gente está tentando que a gente discute dar o poder do cidadão para fiscalizar o ônibus dar o poder do cidadão para fiscalizar o motorista dar o poder do cidadão para fiscalizar o posto de saúde mas não é fiscalizar o posto de saúde e reclamar para alguém é o motorista quando chegar na é o motorista quando ele chegar na oficina que ele for passar pela roleta ele não conseguiu passar pela roleta porque 10 passageiros disseram que ele está dirigindo perigosamente com risco para os passageiros então o sistema tem que ficar todo amarrado não é que alguém vai fazer não o sistema ele vai ser amarrado de um jeito que ele não vai entrar para trabalhar então isso é a nova governança para evitar que caia o motorista do alto do viaduto que brigou com o passageiro e morreu com 10 pessoas então eu acho em termos assim de projeto político social de projeto ético e de projeto significativo é tentar entender essa governança e ajudar a implantar essa governança e a sociedade ou as empresas não estão nessa roda não estão nessa luta a linha delas é manter a estrutura do jeito que está então a gente vai ter conflitos muito sérios do mundo que quer implantar a governança digital e o mundo que quer ficar a governança na hora esse para mim minha opinião é o embate do século XXI fala essa questão não pode surgir também o medo da fraude porque a partir do momento que dá é bom dá há o controle para o povo tipo assim a pessoa por alguma desaplicuinha falar besteira gerar um dado falso aí vem exatamente aí vem a sofisticação do algoritmo o algoritmo tem que ser sofisticado ao ponto de evitar que haja essa possibilidade de fraude aí você vai dizer e se o cara conseguir fraudar ele vai conseguir fraudar da mesma maneira que o cara ganha um cartão de crédito e fraude o cartão de crédito da mesma maneira que você ganha talo de cheque e o cara fraude o talo de cheque é uma briga a principal luta do Google por exemplo é a briga da fraude para o cara ficar no topo sem ter mérito de ficar no topo então estamos entrando no mundo não é um mundo cor de rosa é um outro mundo com seus problemas em que a gente tem que melhorar o algoritmo e procurar ver quais são as fraudes possíveis para evitar essas fraudes o algoritmo é vivo ele vai melhorando você vai aprendendo com ele no primeiro momento ninguém vai saber como fraudar no segundo momento o primeiro esperto vai fraudar aí você vai perceber como é que fraudou daqui a pouco aí você vai melhorar o algoritmo você tira o cara da parada daqui a pouco vem o outro aí você vai aprendendo então você vai trabalhando para ir a perfeição do sistema sem fim sem fim é uma briga como sempre foi todas as leis da sociedade são assim você faz a lei alguém inventa um jeito de borrar a lei você depois muda de novo a lei aí depois o cara pula de novo você cria um cadeado o cara arranja um jeito de quebrar o cadeado você bota dois cadeados o cara quer os dois daqui a pouco você bota uma tranca o cara pula a tranca o cara pula pela janela aí tu bota uma grade aí entendeu? é assim que funciona é a briga então a gente não está entrando no mundo cor de rosa a gente está entrando num espiral e que a gente vai conseguir melhorar esse espiral de qualidade para trabalhar com 7 bilhões mas a gente vai entrar na crise dos 7 bilhões só que hoje nós estamos numa crise que nós estamos tentando resolver o problema de 1 bilhão com o modelo de 1 bilhão só que tem 7 o que a gente tem que fazer? criar um modelo que tem 7 e aí viver os problemas do 7 que já é um outro paradigma vai entender? então quando a gente fala de coisa da curva eu não sei se a curva vai descer se ela vai continuar descendo mas que ela vai ter uma curva para cima agora que vai chegar um determinado momento que algum país vai dizer agora nós vamos mudar um modelo de república uma república digital que o parlamentar não vai ser mais assim vai ser assado e aquilo vai ser um parâmetro para os outros negócios e todo mundo vai começar a imitar aquilo eu acho que nesse momento a gente vai estar chegando isso tudo e que a gente vai ter um outro modelo de república que o parlamentar não vai ser assim vai ser eleito e fica a 4 anos vai ser um negócio assim ele vai ficar eleito mas vai ser muito fiscalizado vai ganhar a estrelinha vai ser e aí nesse momento que você consolidar isso em leis você está chegando aqui no modelo novo que vai durar um período até um determinado momento se continuar crescendo a população vai chegar no limite não sei aí você pode ter uma consolidação ou não a gente está entrando em momentos incógnitos na sociedade nós nunca vivemos 7 milhões de pessoas nós nunca vivemos em megalólogos nós nunca mexemos no clima como a gente mexeu então a gente está vivendo uma série de situações que a gente o que uma complexidade dessa pode provocar na vida das pessoas a gente não sabe o que dá para ver é que existem fluxos que concentram e fecham concentram é isso mais ou menos é isso o recado quem quiser ter mais informação tem o meu blog depo.com.br tem ali muita coisa muita coisa vocês podem ver a vontade e a apresentação a apresentação a Nara vai colocar o grupo no Facebook e eu vou botar a apresentação já está lá naquele encontro está lá mas eu vou botar o grupo no Facebook você criou você criou o grupo já? não O grupo no Facebook eu vou botar o grupo no Facebook não 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 사람� hus eles vão eles eles eu